Como usar a internet para alavancar suas vendas ou criar um negócio digital 100% do zero. O guia definitivo por Érico Rocha. Termo de responsabilidade. Quando eu comecei a usar a internet para vendas, marketing, construção de negócios online, ou para ensinar meus clientes a fazerem o mesmo, aprendi uma série de sacadas. Todas essas sacadas e informações que aprendi e que você vai ler neste livro são frutos das minhas experiências profissionais nesta área. Embora eu tenha me esforçado ao máximo para garantir a precisão e a mais alta qualidade dessas informações, de forma que todas as técnicas e métodos aqui ensinados sejam altamente efetivos para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender e a colocar o esforço necessário para aplicá-los conforme instruídos, nenhum dos métodos ou informações foi cientificamente testado ou comprovado e eu não me responsabilizo por erros ou omissões. Sua situação particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste guia. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações de acordo com sua necessidade específica. Por essa razão, os resultados podem variar de pessoa para pessoa e não existe qualquer garantia. Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados aqui são propriedade de seus respectivos donos e são usados somente como referência. Além disso, em nenhum momento existe a intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar você, leitor ou qualquer outra pessoa, cargo ou instituição. Caso você acredite que alguma parte deste guia seja de alguma forma desrespeitosa ou indevida e deva ser removido ou alterado, você pode entrar em contato diretamente comigo por meio do e-mail suporte.igniçãodigital.com.br Direitos autorais Este material está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre o mesmo são reservados. Você não tem permissão para vender, distribuir gratuitamente, ou ainda copiar, ou reproduzir integral ou parcialmente o conteúdo deste guia em sites, blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição em mídia. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Página 3 Sobre o autor Meu nome é Érico Rocha e eu nasci em Brasília em 1977. Meus pais se mudaram de Minas Gerais para a capital um ano antes do meu nascimento à procura de uma vida melhor. Meu pai veio de uma família humilde e, para dificultar um pouco, meu avô morreu cedo, deixando minha avó sozinha para cuidar de nove pequenos filhos. Por isso, meu pai começou a trabalhar bem cedo, vendendo alface no tabuleiro. De madeira, de porta em porta, para ajudar minha avó com as finanças da casa. Já a minha mãe veio de uma família economicamente melhor, até que minha avó faleceu aos 45 anos de câncer. Depois disso, meu avô decidiu vender tudo o que tinha para entrar no ramo do empréstimo de dinheiro. Ele acabou perdendo tudo e, no final da vida, ele não era dono nem da casa onde morava e tinha que acordar todo dia bem cedo para assar biscoito e pão de queijo para vender para as padarias locais. Logo, a vida não foi fácil para nenhum dos meus pais e, por isso, a missão de vida deles era investir o que fosse preciso, dinheiro e energia, para que eu e meus irmãos tivéssemos a melhor educação e o melhor emprego possível. Eu, particularmente, consegui honrar todo esse esforço. Estudei o máximo que eu pude, passei em uma excelente universidade pública e arrumei o melhor emprego que eu consegui. Em 2009, eu estava no meu nono ano trabalhando no mercado de bancos de investimento em Londres, com um super contrato num dos maiores bancos de investimento do mundo, o JP Morgan. Só que tinha um problema. Apesar de todo esse sucesso, eu era extremamente infeliz. Página 4 O meu sonho era empreender, era fazer a diferença, mas abandonar uma carreira e um salário como aquele que eu tinha era simplesmente desesperador para mim. Em um momento de loucura, naquele mesmo ano de 2009, eu pedi demissão para criar um negócio que eu nem sabia qual era. Depois de tomar a decisão e comunicá-la para o meu chefe, eu tive dor de barriga por 3 dias seguidos e perdi 9 quilos. Acredito que essa tenha sido a decisão mais difícil que eu já tomei, mas passados esses dias mais críticos, foi a hora de colocar a mão na massa. Depois de mais ou menos uns 2 meses de muito trabalho, eu e meu irmão lançamos um negócio, que era um site que ensinava investidores a comprar imóveis abaixo do valor de mercado em leilões de imóveis. Mas, 6 meses depois de colocar o site no ar, ele não faturava nem o suficiente para pagar as despesas de marketing. Foi então que eu pensei, eu criei um negócio digital, mas não estudei quase nada de marketing e tem muita informação na internet sobre isso. Assim, comecei a consumir todo o conteúdo de marketing que passava na minha frente. Só que a quantidade de informação era tão grande e tão completamente desorganizada que no final das contas não estava me ajudando em quase nada. Então, para dar um basta nisso, decidi investir alto na minha educação de empreendedor digital e fui atrás de um conteúdo que estivesse organizado em um só lugar e que eu pudesse colocar em prática rápido. Afinal, naquela altura do campeonato eu precisava fazer o meu negócio dar resultado, ou seja, eu precisava vender. Um dia, um amigo me disse, a cenoura pode motivar o burro de duas formas diferentes. Ou estando na frente, ou estando atrás. E no meu caso, ela estava dos dois lados. Porque se meu negócio não começasse a gerar resultado rápido, eu teria que voltar para a minha antiga carreira. Só tinha um problema. Do jeito que eu pedi demissão, eu tinha cometido um suicídio corporativo. Logo, aquilo não era mais uma opção para mim. Acabei encontrando um curso com o conteúdo que eu precisava, da forma que eu precisava. O investimento não foi nada barato. Minha esposa achou que eu estava louco. E eu tive que viajar para os Estados Unidos para fazer o curso. Mas ele me deu um direcionamento simples e prático na minha frente e isso acabou sendo o momento de virada. O segredo do sucesso. Eu e meu irmão arregaçamos as mangas, reestruturamos nosso marketing e no dia 23 de março daquele ano, relançamos o nosso site. Num período de 7 dias, faturamos mais de 100 mil reais utilizando nada mais que a internet para isso. Página 5 Tínhamos feito nosso primeiro 6 em 7, o que significa 6 dígitos de faturamento, mais de 100 mil reais em 7 dias consecutivos. E o melhor, tínhamos na nossa mão um método, uma fórmula que poderíamos repetir quantas vezes conseguíssemos, naquele mesmo negócio ou ainda usar o método para criar outros negócios. Como assim fizemos? Dois anos depois de fazer essa empresa quintuplicar o seu faturamento anual, resolvi ensinar outras pessoas o que tinha dado certo para mim. Nesse guia, eu organizei e disponibilizei o conhecimento que forma a base de todas as estratégias que eu implementei até hoje. E eu acredito que qualquer pessoa que tenha um direcionamento certo, que esteja disposta a dedicar o esforço necessário, é capaz de utilizar a internet para alavancar suas vendas. Seja lá o que essa pessoa venda, ou ainda criar negócios 100% online do zero. Meu objetivo é levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Porque eu passei poucas e boas para aprender tudo o que eu quero ensinar para você. E eu não quero que você passe pelos mesmos problemas. E foi por causa disso, por essa minha vontade de ensinar tudo o que aprendi, é que hoje eu tenho mais de 600 estudos de casos de pessoas que conseguiram chegar lá. Eu acredito que você também pode. Vamos lá? Página 6. Índice. 1. Como fazer marketing que dá resultado na internet? 1.1. Como é possível ter resultados extraordinários? 1.2. Nem todos os clientes são iguais. 1.3. Os dois tipos de marketing. 1.4. Marketing de um passo versus marketing de dois passos. 2. Conheça o método para implementar o melhor tipo de marketing que eu já vi. 2.1. Maior ativo do seu negócio. A sua lista de emails. 2.2. O segredo do marketing de dois passos. A recompensa. 2.3. Conquiste autoridade e credibilidade com a sua página institucional. 2.4. Página de inscrição. A sala de estar da sua estratégia. 2.5. Quer aumentar a qualidade da sua lista? Ofereça conteúdo. 2.6. O segredo da caixa preta. 3. Quer ir além? Conheça o negócio que oferece a maior margem de lucro que eu já vi neste planeta. 3.1. O produto que oferece a liberdade e o lucro que você sempre sonhou. 3.2. Como escolher o que lançar? 3.3. Mãos à obra. Página 7. Como usar este livro? Se você está lendo este livro, é quase certo que você se enquadre em uma das duas situações abaixo. 1. Você já tem um negócio e quer aprender a usar a internet para alavancar as suas vendas. 2. Você ainda não tem um negócio e quer aprender a usar a internet para criar um negócio do zero. 3. De preferência, um que seja 100% online. 3. Por isso, eu dividi o livro em três partes. 4. Parte 1. Como fazer marketing que dá resultado na internet. 4. Você vai aprender a utilizar no seu negócio um marketing que traz resultados palpáveis e imensuráveis. 5. Ao medir e saber o retorno de cada ação, você poderá escalar seus investimentos com o risco super calculado e, com isso, fazer seu negócio crescer disruptivamente, não importa o que você venda, desde que seu cliente acesse a internet. 5. Logo, você não vai precisar começar com orçamentos milionários. 6. Basta investir, mesmo com um orçamento pequeno, obter o retorno e aumentar o seu investimento à medida que vai vendo o resultado. 7. Uma coisa eu garanto, depois de terminar essa parte, você nunca mais vai ver o marketing da mesma forma. 7. Para 99% das pessoas, esse tipo de marketing e vendas é uma grande caixa preta na qual você coloca R$1,00 de um lado e sai R$3,00 do outro. 8. Ao terminar essa parte, você vai fazer parte do 1% das pessoas que entende o que acontece dentro dessa caixa preta. 9. Parte 2. Conheça o método para implementar o melhor tipo de marketing que eu já vi. 10. Nesta parte, eu vou mostrar para você, através de um passo a passo, a melhor maneira para você estruturar seu negócio digital. O melhor é que ele serve tanto para quem já tem um negócio, como para quem quer construir um negócio do zero. Esse método é inacreditável. Sabe por quê? Porque ele permite que você... Página 8. Otimize o seu tempo de trabalho. Foque nos clientes certos, ou seja, os clientes que mais vão trazer resultados para você. Crie relacionamento com seus clientes, tornando-os fiéis a você. Aumente, e muito, o seu lucro. Parte 3. Quer ir além? Conheça o negócio que oferece a maior margem de lucro que eu já vi nesse planeta. Na última parte do livro, eu vou mostrar para você qual é o modelo de negócio que eu apliquei na minha trajetória empreendedora. Esse modelo é tão inacreditável que ele me permitiu ter a maior margem de lucro que eu já vi no planeta. Ter uma estrutura super enxuta, com poucos funcionários. Por muitos anos, inclusive, eu não precisei sequer ter um escritório. Começar com um investimento inicial tão baixo que faz qualquer outro negócio parecer a coisa mais cara do universo. Escalar investimentos, reduzindo assim os investimentos arriscados, que pudessem comprometer, por exemplo, a minha estrutura. Viver para cumprir a minha missão e acordar mais empolgado do que nunca para trabalhar. Ter liberdade de tempo, como eu nunca tive antes, para passar com a minha família e participar do crescimento dos meus filhos. Eu vou mostrar para você que modelo de negócio é esse e como você pode começar por esse caminho. Agora, antes de começar, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Por que eu coloquei essas duas partes no mesmo livro ao invés de fazer dois livros separados? Por que, apesar de não parecer, as duas partes estão fundamentalmente interligadas? Sabe como? Eu vou explicar. Mesmo que você pertença ao grupo 2 e ainda não tenha um negócio, a melhor coisa que você pode fazer agora é aprender a fazer marketing que dá resultado. Porque se você não sabe investir, gerar venda e fazer um negócio crescer, não adianta eu dar de bandeja o melhor modelo de negócios do mundo que você simplesmente não vai sair do lugar. Agora, uma vez que você sabe utilizar a internet para alavancar vendas, ter um bom modelo de negócio nas mãos se torna a coisa mais lucrativa e espetacular do mundo. Logo, página 9. Não adiantaria eu fazer um livro separado de como criar negócios sem mostrar como fazer esse negócio gerar resultado. Por outro lado, para você que pertence ao grupo 1, já tem um negócio e quer aprender a alavancar suas vendas na internet? O que mostro na parte 2 deste livro é tão poderoso que eu tenho certeza que vai ser quase impossível ignorar esse novo modelo de negócio mesmo que você já tenha um. Eu tenho incontáveis estudos de casos de pessoas que criaram novas unidades de negócio ou que pivotaram seus negócios para esse novo modelo depois de descobrirem aquilo que vou ensinar para você na parte 2 deste livro. Por isso, é muito importante que você consuma o conteúdo deste livro na ordem que ele está sendo apresentado para você, inclusive a ordem dos capítulos dentro de cada uma das duas partes. Acredite, eu investi pesado no planejamento da organização perfeita desse mundo de informações de forma que você consiga consumir, aprender e aplicar da maneira mais eficiente possível. Eu verdadeiramente acredito que o que tem dentro deste livro pode transformar a sua maneira de fazer negócios online. Isso porque o conhecimento que eu divido aqui com você transformou tanto a mim como a milhares de pessoas que eu já mentorei. Dica de Experte O poder da imersão O seu aprendizado e desenvolvimento é diretamente proporcional ao foco e à imersão que você coloca no que quer aprender. Isso não vale só para o marketing e empreendedorismo, mas para qualquer coisa que você decida aprender ou masterizar. Logo, uma das coisas que você vai precisar fazer é criar o seu próprio mundo, onde boa parte do tempo você praticamente vai respirar marketing digital e empreendedorismo. Esse livro vai ser o seu guia central, mas ler uma boa parte dele e passar o resto do seu dia assistindo ao jornal na TV não vai ajudar muito. Você vai precisar ter mais controle sobre os inputs que vai se dar, principalmente quando você terminar esse livro e começar a aplicar as estratégias no seu negócio. Por isso, eu posto conteúdos de diferentes formatos e tamanhos em várias plataformas que contribuem para o processo de imersão no dia a dia. Assim, eu recomendo que você assine o meu canal no YouTube, youtube.com.br user.br ignição digital. Lá você encontra grandes sacadas do mundo do empreendedorismo digital. Curta a minha página no Facebook, facebook.com.br ignição digital. Conteúdo de qualidade direto na sua timeline. Siga o meu perfil no Instagram, instagram.com.br rochaérico, pílulas diárias de sabedorias e bastidores do dia a dia de um empreendedor. Assine meu podcast, iTunes, Sacadas de Empreendedor, para você que é fã de conteúdo em áudio. E o mais importante, leia, aprenda, aplique e divirta-se. Página 10. Parte 1. Como fazer marketing que dá resultado na internet? Página 11. Como é possível ter resultados extraordinários? Um louco sem resultados é chamado de louco. Um louco com resultados é chamado de gênio. Os resultados gerados por pessoas que aprenderam o que você vai aprender neste livro são extraordinários. E o melhor de tudo é que eu acredito que qualquer pessoa que esteja realmente comprometida em aprender e aplicar as estratégias do livro vai poder colher bons frutos. Eu não digo isso por intuição nem nada do tipo. Eu digo isso porque no momento em que eu escrevo este livro existem mais de 600 estudos de caso catalogados de pessoas que criaram negócios 100% online do zero ou ainda que conseguiram verdadeiros saltos nas suas vendas quando aprenderam a utilizar a internet de uma forma que dá resultado. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a reportar que fizeram o equivalente a um ano de vendas num período de 7 dias quando usaram as nossas estratégias. No entanto, grande parte das pessoas que descobrem isso acaba confundindo um pouco as coisas. Por isso, eu vou ser mais direto e claro agora. Agora, apesar desse tipo de resultado ser possível, ele não é típico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem todo mundo vai conseguir esse tipo de resultado. Sabe por quê? Porque apesar de possível, não é fácil fazer o que tem que ser feito. Neste livro eu vou dar o caminho, a direção, mas o esforço e a dedicação de estudar, aprender e aplicar é com você. É como diz o ditado, você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode forçá-lo a beber a água. Infelizmente, nem todo mundo está disposto a fazer a sua parte. A entrar em campo, há... Página 12. Não desistir no primeiro tropeço ou obstáculo. Ler este livro e ficar sentado na sua cadeira sem fazer nada não vai fazer com que os resultados apareçam magicamente para você. Mas, se você estiver disposto a arregaçar as mangas e a luta e se esforçar, esse livro vai dar para você o caminho que muitos já trilharam para conseguir chegar lá. Então, agora que todas as cartas estão na mesa, como é possível ter resultados extraordinários? Página 13. Nem todos os clientes são iguais. As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas. Primeiramente, você precisa entender que existem três tipos de clientes em potencial que você pode converter para o seu produto ou serviço. Entender quais são esses tipos e qual deles você vai buscar vai fazer com que você use a estratégia mais apropriada para o tipo que você deseja atingir. Uma boa maneira de ilustrar os tipos de cliente é pensá-los como partes de um iceberg. Tipos de cliente. Na maioria das vezes, o que está visível em um iceberg é a pontinha que fica para fora da água. Na pontinha, a gente tem o nosso primeiro tipo de cliente. E geralmente você e sua concorrência estão todos buscando convertê-lo. Mas que tipo de cliente é esse? Cliente super motivado. CSM. O CSM tem duas grandes vantagens. Ele sabe que precisa do seu produto. Ele está procurando pelo seu produto. Imagem de um iceberg. Pontinha CSM. Meio do iceberg. CLM. Base do iceberg. CNM. Página 14. Para esse cliente, tudo o que você precisa fazer é apresentar a sua oferta na frente dele. Não precisa nem ser elaborado. É só falar o que você vende, quanto custa, como ele faz para comprar. Isso exige o mínimo de estratégia e esforço e é exatamente por isso que a pontinha do iceberg é onde a grande maioria das empresas e das marcas atua. Logo, é aí que você terá toda a sua concorrência disputando esses clientes com você. Logo, é aí que você terá toda a sua concorrência disputando esse cliente com você. O que vai acontecer é que você acaba tendo que brigar por preço com a sua concorrência e, consequentemente, tende a diminuir a margem de lucro do seu negócio. Assim, o CSM acaba apresentando duas desvantagens. Alta concorrência. Pequena amplitude de mercado. Você vai entender melhor essa ideia nos próximos tipos de cliente. Por isso, se você está em um mercado no qual a concorrência ainda está muito baixa por esse tipo de cliente, Começar por ele é a melhor coisa que você pode fazer. Agora, se a concorrência está muito grande ou se você acredita que já esgotou essa fatia do mercado e ainda deseja crescer suas vendas, você vai querer aprender algumas técnicas de mergulho para poder ir um pouco mais fundo nesse iceberg em direção ao segundo tipo de cliente. Cliente levemente motivado. CLM Qual é a característica do CLM? Ele sabe que precisa do seu produto, mas está procrastinando, não está procurando pelo seu produto. Como você já deve saber, o ser humano é procrastinador por natureza. Logo, segundo a minha experiência, para cada pessoa que venceu a procrastinação, ou seja, para cada CSM, existem pelo menos outras 20 CLM, existem pelo menos outras 20 que ainda estão procrastinando, ou seja, 20 CLM. Quer ver só um exemplo? Quando foi a última vez que você entregou a sua declaração de imposto de renda 3 meses antes de acabar o prazo? Voltando aos nossos tipos de cliente, isso faz com que essa segunda fatia do mercado seja 20 vezes maior que a primeira fatia, segundo a minha experiência. A sacada é que as técnicas para atingir esse segundo tipo de cliente são diferentes das que se usa para atingir o primeiro tipo. Página 15 Lembra do nosso iceberg? Então, é como se a área dele fosse 20 vezes maior do que a pontinha do iceberg e, para atingir esse cliente, você precisaria aprender algumas técnicas de mergulho. Teria que ter uma máscara, roupa especial para aguentar o frio, etc. E quais são as técnicas para atingir esse tipo de cliente? Eu vou mostrar essas técnicas mais pra frente nesse livro, mas eu já adianto que são técnicas simples, porém não são técnicas fáceis. Ficou confuso? Vou explicar melhor. Imagina que alguém queira treinar para correr uma maratona. Isso é algo simples. Existem inúmeros aplicativos hoje que mostram exatamente o que você tem que fazer. Porém, não é fácil porque exige dedicação, esforço, tempo. Vamos então conhecer as vantagens do CLM. Eles existem em maior número. Existem menos concorrência disputando por ele. Dessa forma, você não precisa brigar tanto por preço, o que vai deixar uma margem de lucro maior para você poder investir no seu negócio, equipe, estrutura física, tecnologia, etc. E quais são as desvantagens do CLM? Você vai precisar de mais técnica e energia para atingi-los. Logo, aqui começam a existir barreiras de entrada. E quanto mais profundo você mergulhar para explorar esse iceberg, mais difíceis vão ficar as barreiras de entrada. Agora, caso você queira atingir um número ainda maior de pessoas, vamos mergulhar ainda mais e entender o terceiro tipo de cliente. Cliente não motivado, CNM O que faz um cliente entrar na categoria dos não motivados? Ele precisa do seu produto, mas ainda não sabe que precisa. Ele não está procurando pelo seu produto. Tem gente que precisa perder peso e cuidar melhor da saúde, mas não sabe que precisa. Tem gente que precisa aprender a fazer marketing, mas ainda não sabe que precisa. Página 16 Nesse caso, para cada pessoa da primeira fatia, da pontinha do iceberg, aquela que está desesperada e que todo mundo disputa, existem por volta de 50 que se enquadram no terceiro caso. Quais as vantagens do CNM? Eles estão em maior quantidade. Para cada CNM, existem 50 CNM. Nessa fatia existe ainda menos concorrência. Você vai poder cobrar um preço justo pelo seu produto, aumentando assim a sua margem de lucro. Mas assim como clientes 1 e 2, o CNM também tem desvantagens. Você vai precisar de ainda mais esforço, energia, paciência e técnica para atingir. Nesse caso, existe um passo a mais que você precisa fazer, que é mostrar para essas pessoas que elas precisam do seu produto. Agora, falando por mim, quando eu descobri como fazer marketing da maneira que dá resultado, eu sempre miro nos CLM e nos CNM. Dificilmente vou disputar o CM, a não ser que ainda não tenha nenhuma concorrência lá, o que é raro. Eu adoro falar com clientes levemente motivados ou não motivados, porque ali eu não tenho concorrência. Eu posso fazer meus negócios terem uma boa margem de lucro e, sabendo as técnicas certas, eu acabo tendo resultados quase disruptivos. Então, continue aqui comigo que eu vou mostrar uma técnica incrível para atingir esses dois últimos tipos de clientes. Página 17 Os dois tipos de marketing Esperança não é uma estratégia de marketing. Todo negócio, não importa que estágio esteja, começando a dar seus primeiros passos ou o maior gigante do mercado, quer ter mais clientes. Mas, para conseguir isso, o que geralmente se faz? Se investe em marketing. Ou seja, você sabe que tem que investir em marketing porque isso vai trazer mais clientes e você quer mais clientes. Marketing de branding O primeiro tipo de investimento que vem à mente é algo mais ou menos assim. Você investe R$15.000 em marketing e, com isso, o seu anúncio ou a sua marca vai ser exibido para um grande número de pessoas. Essas pessoas vão tender a lembrar de você e, no longo prazo, esse investimento vai retornar. O problema é que você não consegue ver o retorno desse investimento. Essa maneira de investir, que a maioria das pessoas entende como marketing, é conhecido como marketing de branding. O marketing de branding, de forma bem resumida, é fazer com que o maior número possível de potenciais clientes se lembre da sua marca, produto ou serviço. Mas, veja, não me leve a mal, marketing de branding é uma das armas mais poderosas que existem. É o tipo de marketing que as maiores empresas do mundo usam para crescer e que dá um resultado absurdo quando feito corretamente. No entanto, marketing de branding é um jogo extremamente avançado para pelo menos 90% dos negócios e empresas no mundo hoje. Página 18. Sabe por quê? Porque a maioria das empresas se esquecem de uma coisinha chamada logística. Ficou difícil entender a conexão? Veja esse exemplo. A Coca-Cola é uma empresa que investe vários milhões de dólares por ano em branding. O que a maioria das pessoas não percebe é que, aliado ao marketing, ela também tem uma logística de distribuição de produto impecável para que o produto dela consiga aparecer na frente das pessoas em qualquer canto do mundo. Em várias partes do interior da África, por exemplo, existe uma dificuldade enorme para chegar vacina, mas Coca-Cola não falta para ninguém. Ou seja, os milhões de dólares que a Coca-Cola investe em branding só geram retorno porque, ao mesmo tempo em que ela promove campanhas para as pessoas lembrarem do produto dela, o produto em si está aparecendo para as pessoas o tempo todo. Entendeu? Por isso, quando um negócio de pequeno porte, sem milhões de orçamentos para marketing, sem uma logística para mostrar seu produto nos quatro cantos do mundo, tenta utilizar os mesmos conceitos que a Coca-Cola, focando a maior parte do seu esforço em fazer marketing de branding, ele não está investindo de maneira mais eficiente. Seria como uma pessoa sedentária chegar numa academia e tentar levantar o mesmo peso que um fisiculturista. Logo, o branding é um jogo muito poderoso que dá muito resultado, mas é extremamente avançado caso você ainda não tenha milhões disponíveis para investir nisso. Marketing de resposta direta No entanto, existe um segundo tipo de marketing, conhecido como marketing de resposta direta. Nesse tipo de marketing, o que conta não é se o seu potencial cliente lembra de você ou não, mas sim se ele gera vendas para você, e mais do que isso, vendas no curto prazo. Logo, a métrica que realmente importa nesse tipo de marketing é o retorno financeiro gerado pelo seu investimento. No marketing de resposta direta, a coisa mais importante que existe é gerar uma resposta que eu consiga medir. Página 19 Por exemplo, vamos supor que você queira criar uma campanha cujo objetivo é vender um produto seu que custa R$ 500,00. Para isso, vamos usar os mesmos R$ 15.000 do exemplo anterior para investir em anúncios do seu produto no Facebook. Esses anúncios vão ser criados e exibidos para um público-alvo específico, um público que você definiu como relevante para o seu mercado e para o seu negócio. Então, os anúncios vão atrair o seu público para uma página onde você faz a oferta. Se esse investimento gerar 50 vendas, você vai ter R$ 25.000 em faturamento. Um ótimo resultado positivo, não é mesmo? A grande sacada aqui é, quando você mede esses resultados, você consegue comparar e quando você compara, você consegue melhorar. E melhorar rápido. Assim, você consegue ganhar escala de forma sustentável. Medir, comparar, melhorar e crescer. Ou seja, dessa forma é mais fácil fazer um pequeno negócio chegar ao ponto de investir milhões em marketing direto do que fazer essa mesma empresa investir milhões em branding. Isso acontece por dois motivos. É possível começar pequeno, ou seja, investindo quantias menores nesse tipo de marketing. É possível ir crescendo de forma sustentável à medida que você vai tendo resultado. Vou dar um exemplo pessoal agora. No meu primeiro negócio, eu comecei investindo R$ 1.000 e cheguei ao ponto de investir R$ 150.000 por mês. Sabe como eu fiz isso? Eu investia R$ 1.000 e lucrava R$ 3.000. Aí eu investia R$ 1.500 e lucrava R$ 5.000. Isso me permitiu aumentar gradativamente o investimento até chegar aos R$ 150.000 por mês. Como esse livro é destinado a 90% dos negócios que ainda não estão jogando tão alto, eu vou me concentrar em mostrar como fazer marketing direto para explodir o seu negócio. Página 20 Marketing de um passo versus marketing de dois passos. Já não faz sentido econômico enviar uma mensagem publicitária para muitos na esperança de convencer os poucos. No capítulo anterior, a gente descobriu o que é marketing direto e como ele é a maneira mais rápida e eficaz de gerar resultados. Na prática, o marketing direto funciona assim. Você coloca uma campanha de marketing no ar. Nessa campanha, você faz uma chamada de ação para a pessoa comprar o seu produto ou serviço. Você mede as conversões das pessoas que compraram e calcula o retorno sobre o seu investimento. Isso funcionou maravilhosamente bem por muito tempo. As pessoas pegavam uma lista de endereços de potenciais compradores e enviavam cartas de vendas com convites para as pessoas comprarem, geralmente pelo telefone, algum produto específico. Com o surgimento da internet, muitas pessoas passaram a fazer isso de maneira digital. A diferença é que, no meio digital, a propaganda é feita em sites, blogs, buscadores, como o Google e redes sociais, como o Facebook. As pessoas clicam nas propagandas e aterrissam em uma página especial. Essa página exibe uma carta de vendas ou ainda um vídeo de vendas. A pessoa então clica e compra o produto ou serviço ele mesmo, na internet. Com esse tipo de marketing, foi possível começar a medir o comportamento do consumidor na internet. Então, as pessoas começaram a fazer testes e mais testes para descobrir o que realmente poderia melhorar as conversões. Esses testes mostraram duas variáveis. As que sussurram, ou seja, que causam uma pequena melhora nas conversões. E as que gritam, que causam salto nas conversões. Página 21 Dentro do grupo das variáveis que gritam, a que causou o maior salto em resultado foi colocar um passo a mais no processo. Isso ficou conhecido como marketing de dois passos. Deixa eu explicar melhor o que é isso. No marketing direto tradicional, você faz um anúncio e chama a pessoa direto para a venda. Ou seja, nesse processo existe apenas um passo. Já no marketing de dois passos, você faz um anúncio, mas oferece uma recompensa que tenha valor agregado em troca de informações de contato, e-mail da pessoa. Esse é o primeiro passo da estratégia. Somente depois de já ter o contato com essa pessoa é que, então, você faz a oferta de venda. Esse é o segundo passo da estratégia. Agora, por que fazer isso foi um game changer tão grande? Porque antes você pagava para trazer alguém para a sua oferta, e o processo de compra e venda acontecia mais ou menos assim. Quer comprar? Não. Então, tchau. Só que isso não trazia um bom retorno. Então, era preciso fazer a oferta novamente. E pior, pagar por ela novamente. Mostrar para o cliente novamente, para acontecer mais ou menos isso. Quer comprar? Não. Então, tchau. E assim, você ia até a pessoa comprar ou até ela odiava você porque não aguentava mais ver um anúncio seu. Com o marketing de dois passos, você começa a relação com seus potenciais clientes com o pé direito, porque está dando algo de valor sem pedir dinheiro nenhum em troca. Com isso, três coisas acontecem. Como você tem o e-mail do seu cliente, consegue se comunicar ativamente para fazer uma oferta. E caso ele não queira comprar naquele momento, você não precisa, página 22, pagar para apresentar uma oferta novamente. Ao consumir sua recompensa e ver valor nela, você ganha autoridade com os seus clientes. Ou seja, passa de um completo desconhecido querendo vender alguma coisa para alguém que ajudou o cliente antes de mais nada e sem pedir nada em troca. Como você consegue se comunicar ativamente com os seus clientes, isso possibilita um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem, a conversa. E com a conversa, você pode desenvolver relacionamento. Ou seja, com o marketing de dois passos, além de você aumentar as suas conversões, você ainda cria um grande ativo no processo, uma lista de e-mails, uma audiência. Agora, por que esse tipo de marketing funciona tão bem? Para explicar melhor, preciso que você relembre os três tipos de clientes que eu falei anteriormente neste livro. O cliente super motivado, desesperado, CSM. O cliente levemente motivado, CLM. E o cliente não motivado, CNM. Lembra também que eu contei para você que para cada CSM, cliente super motivado, você tem por volta de 20 CLM, cliente levemente motivado, e 50 CNM, cliente não motivado. Então, quando você faz marketing de dois passos e constrói uma lista de e-mails, tem a chance de conversar e atingir exatamente essas duas grandes fatias do mercado. O CLM, que é o cliente levemente motivado, mais o CNM, que é o cliente não motivado. Isso acontece porque esses clientes não querem necessariamente comprar de você logo no primeiro contato. Mas, quem sabe depois de consumir algum conteúdo gratuito e ver a sua real qualidade? Quem sabe depois de conhecer você um pouco melhor? Quem sabe depois que você resolver alguma objeção que eles tinham sobre o seu produto, ou até mesmo sobre o seu mercado? Você só consegue isso quando tem a possibilidade de se comunicar e conversar ativamente com essas pessoas. Assim, quando elas decidirem comprar, adivinha de quem vão comprar? De uma pessoa que elas confiam, que as ajudou antes de mais nada, você no caso, ou de algum desconhecido qualquer que só está tentando vender algo. Faz sentido? Se isso fez sentido para você, se prepare, pois agora vamos aprender tudo sobre o maior ativo do seu negócio, a sua lista de e-mails. Página 23. Parte 2. Conheça o método para implementar o melhor tipo de marketing que eu já vi. Para fazer o seu negócio entrar em campo, utilizando o marketing de dois passos, você precisa criar uma ferramenta que é vital, essencial e indispensável para o seu negócio. Uma ferramenta que vai permitir não apenas que você venda o seu produto ou serviço para o seu público-alvo, mas que vai permitir também que você construa um relacionamento saudável com os seus clientes. Mas que ferramenta é essa, Érico? É a sua lista de e-mails. Para começar, você precisa entender que existem dois tipos básicos de lista. A lista que você não tem controle. Nesse tipo de lista, você até consegue construir uma audiência de potenciais clientes. Consegue se comunicar ativamente com eles, mas não tem controle total da distribuição da sua mensagem, nem do que ela pode conter. Nesse tipo, você também não é dono da lista. Exemplos. Assinantes do seu canal no YouTube, fãs da sua página no Facebook, seguidores do seu Instagram, seguidores do seu Twitter. Quando você posta algo novo no Facebook, a sua mensagem não é distribuída para todos os seus fãs. Ela é distribuída somente para uma pequena parcela deles que o próprio Facebook controla. A mesma coisa acontece com o YouTube, o Instagram, o Twitter e outras grandes plataformas. Página 25. O controle da sua audiência está com eles e não com você. Inclusive, eles têm o poder até mesmo de tirar a sua audiência de você caso achem necessário. De novo, não me entenda mal. Não é por isso que você não deve construir a sua audiência nessas plataformas. Elas têm que fazer parte da sua estratégia de marketing. Pois com certeza muita gente vai consumir o seu conteúdo por lá e vai até mesmo conhecer você por lá. Mas, pelo fato de você não ter controle, eu recomendo que, ao mesmo tempo que você constrói sua audiência aqui, na lista que você não tem controle, você também construa sua lista no segundo tipo, a lista que você tem controle. A lista que você tem controle. Desde o início do marketing digital até os dias de hoje, a lista que mais garante controle, que pertence completamente a você e que permite que você ganhe escala progressivamente, é a lista de e-mails. Hoje em dia, se alguém me perguntar qual é o maior ativo do meu negócio, a minha resposta é muito simples e rápida. A minha lista de e-mails. Dentro desse tipo de lista, ainda existem dois subtipos que você precisa saber diferenciar. A sua lista de leads. Leads são aqueles potenciais clientes, que têm interesse em ouvir o que você tem a dizer, que deram seus e-mails e permissão para você se comunicar com eles, mas ainda não compraram seu produto ou serviço. Essa lista é extremamente importante e é o que vai permitir que você ganhe escala, ou seja, que você cresça progressivamente. A sua lista de clientes. Essa é a lista das pessoas que já compraram algo de você. Pela minha própria experiência, ela costuma valer 10 vezes mais que uma lista de leads. Ou seja, uma lista de mil clientes seria o equivalente a uma lista de 10 mil leads. Isso porque essas pessoas já deram para você um enorme voto de confiança. O dinheiro delas. E elas só deram esse voto de confiança, pois você foi capaz de entregar um produto de qualidade para elas. Página 26. Como construir uma lista. Não tente pegar atalhos. A sua lista pode ser o maior ativo do seu negócio, mas pode também ser o maior passivo. Tudo depende de uma coisa. Como você a construiu. No meu caso, cada endereço de e-mail da minha lista é de uma pessoa que aterrissou em uma página de inscrição minha. Explico como funciona e como construir uma página dessas, mesmo que você não saiba nada de tecnologia nos próximos capítulos. Colocou o endereço de e-mail lá e me deu autorização para me comunicar com ela. Muita gente, quando descobre o grande poder que uma lista tem, fica tentando pegar, digamos, alguns atalhos. Por que não comprar uma lista com um milhão de e-mails? Subi-la para um serviço de e-mail. Começar a disparar ofertas. E quem abrir é lucro. Infelizmente, existem dois problemas fundamentais nesse tipo de pensamento. Como essas pessoas não deram autorização para você se comunicar com elas, quando elas começarem a receber e-mails seus, você vai ser literalmente aquele vendedor que só quer ficar importunando. Logo, você vai começar sujando o seu nome ou a sua marca. Ninguém gosta de spam. A esmagadora maioria dos e-mails enviados hoje, infelizmente, são spams. Logo, os provedores de e-mails, hotmail, gmail, yahoo, uol, etc. São ultra-criteriosos e acabam penalizando contas inteiras caso percebam que um servidor enviou um e-mail indesejado para os seus usuários. Ou seja, um único e-mail indesejado faz com que ninguém da sua lista receba o seu e-mail, pois ele foi direcionado para a caixa de spam da sua lista. Lembre-se sempre disso. A grande sacada não está no tamanho da lista, porque se fosse isso, os spammers seriam os caras mais ricos na internet. A sacada está em como a lista foi construída. Como construir a sua audiência-alvo Eu costumo chamar a persona que representa uma determinada audiência-alvo de um negócio de avatar. O primeiro passo para você construir a sua lista é definir o seu avatar, Porque se você não tem em mente o tipo de pessoa que você quer atingir, você simplesmente não vai conseguir construir a sua lista. Página 27 Por exemplo, eu posso oferecer o melhor conteúdo do mundo sobre como construir um negócio digital, mas se eu tentar oferecê-lo para alguém que quer passar em concurso público, eu vou fracassar miseravelmente, pois essa pessoa não é o meu avatar. Mas como você define seu avatar? Definindo a demografia Qual o sexo? Qual a faixa etária? Por que isso é tão importante? Porque a linguagem que as mulheres usam costuma ser diferente da linguagem dos homens. E a linguagem de uma pessoa de 20 anos é completamente diferente da linguagem de uma pessoa de 60 anos. Você precisa ter uma boa noção da faixa etária e do sexo do seu cliente ideal para poder se comunicar da forma correta com ele. Definindo as necessidades. Quais os sonhos dele? Onde ele quer chegar? Isso vai dar para você o poder de saber se o benefício que o seu produto oferece é realmente o que o seu avatar está buscando. Caso o seu produto ou serviço não ofereça o que o avatar está procurando, você tem um problema fundamental aí e vai precisar repensar ou o seu produto ou o seu avatar. Quando você sabe o que é importante para o seu avatar, a sua comunicação fica muito mais eficiente. Quando eu comecei a ensinar marketing digital para criar negócios online, eu acreditava que a minha audiência gostaria de se tornar nômade digital, ou seja, ter liberdade para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Logo, a minha comunicação sempre girava em torno de trabalhar de diferentes lugares do mundo. Depois eu acabei descobrindo que, na verdade, o que a maioria queria era usar essa liberdade para passar mais tempo com a família, em casa mesmo. Quando eu soube disso, eu pude me conectar muito mais profundamente com a minha audiência e, consequentemente, a minha mensagem passou a gerar muito mais conversões. Página 28 Definindo os pontos de dor Do que o seu cliente ideal tem medo O que faz ele perder o sono O que de pior ele acha que pode acontecer com ele O que ele acredita que vai solucionar o problema dele Quais as maiores dores que ele tem Esse é, provavelmente, o passo mais importante de todos Porque entender os pontos de dor de uma pessoa é o que mais tem o potencial de gerar conexão A primeira coisa que alguém vai se perguntar para decidir se pode confiar em você ou não É se você realmente entende os problemas dela Agora, você notou uma das perguntinhas ali em cima? A que tenta identificar o que o seu cliente acredita que vai solucionar o problema dele? Nessa parte, muita gente se confunde Porque o que o seu avatar acredita que vai solucionar o problema dele não necessariamente é o que efetivamente vai solucionar Por exemplo, se você está lendo este livro Você foi atraído para cá ou porque você queria aprender a usar internet para vender mais Ou porque você queria criar um negócio digital 100% do zero Em nenhum momento eu usei a chamada Baixe o meu livro e aprenda a fazer marketing direto Por mais que eu saiba, depois de ter ajudado milhares de pessoas Que o que você precisa para vender mais é fazer marketing direto bem feito Não foi isso que eu ofereci de caro Porque não era isso que você estava buscando Outro bom exemplo é do vídeo meu que mais alcançou pessoas Sabe qual era o título dele? Assista antes de abaixar o preço E por que ele deu tão certo? Porque eu sei que uma das maiores dores da minha audiência é ter que abaixar preço para vender mais Definindo a concorrência Quais anúncios o seu avatar está vendo? Uma parte importante na hora de definir o avatar é checar se existe concorrência por esse avatar dentro do seu nicho E, se sim, quais são os anúncios que o seu avatar está vendo? Sabe como você pode descobrir isso? É fácil Vá até o Google e digite os termos de busca que o seu avatar digitaria e veja os anúncios que aparecem Por exemplo, se você quiser vender um produto que ensina as pessoas a treinar cachorro Digite no Google como treinar um cachorro e veja quais são os anúncios que aparecem para você Página 29 Comece a fazer isso diariamente e veja por quanto tempo um determinado produto ou serviço está sendo anunciado lá Mas por que eu devo fazer isso? Porque anunciar custa dinheiro Logo, se um mesmo anúncio dentro do seu nicho está sendo exibido há muito tempo Significa que as pessoas que estão anunciando estão tendo retorno Caso contrário, a pessoa pararia de anunciar Com isso, você vai começar a conhecer o que o seu avatar costuma comprar além do seu produto Ou seja, você vai conhecer a sua concorrência Outra coisa que você pode fazer é ir no Facebook e curtir as coisas que o seu avatar curtiria Para ver os tipos de anúncios que aparecem para você Isso é possível porque no Facebook você pode anunciar para um determinado público baseado nos interesses e páginas curtidas Logo, isso também vai dar uma boa ideia do que ele costuma comprar Definir objeções Quais são as barreiras que impedem que o seu avatar compre o seu produto? A última coisa que você vai definir são as objeções que o seu avatar pode ter em relação ao seu produto Para isso, você já precisa ter um produto ou serviço e precisa ter vendido ele Isso é extremamente importante porque Uma vez que você souber quais são as objeções do seu produto Você vai dedicar a sua mensagem de marketing para simplesmente assassinar cada uma delas Por exemplo, uma das maiores objeções que eu sei que a minha audiência tem É que os resultados que eu mostro são muito bons para ser verdade Por isso, sempre que possível, eu mostro estudos de casos de pessoas que atingiram esses resultados Só neste livro que você está lendo eu dedico um capítulo inteiro para explicar como é possível produzir resultados extraordinários Agora, como colher todas as informações para cumprir os 5 passos acima? O fato é que eu ainda não descobri nada no mundo melhor para conhecer a minha audiência e clientes Do que perguntar para eles Por isso, se você já tem um negócio com clientes e audiência, é super simples Faça uma pesquisa, pode ser no Google Forms Fazendo exatamente essas perguntas para seus clientes e para a sua audiência Você também pode usar o Click Pages que Além de colher os dados que você deseja Ainda permite fazer segmentações a partir dos resultados obtidos Caso você consiga, procure também ligar para alguns clientes e pergunte tudo isso num bate-papo com ele Eu costumo fazer isso de tempos em tempos E, por mais que eu ache que conheça meu avatar Cada papo eu sempre descubro algo novo Uma boa forma também é fazer essa pesquisa com todo um novo cliente seu Assim que ele comprar o seu produto ou serviço Mas, e se você ainda está começando e não tem clientes nem audiência? Página 30 Nesse caso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é um educated guess De quem é o seu avatar Mas o que é isso, Eric? Educated guess nada mais é do que uma suposição embasada Ou seja, você vai precisar pesquisar quais são as páginas que o seu possível avatar curte Quais blogs ele lê, quais fóruns ele participa e assim por diante Uma vez que você tiver isso mapeado Procure observar os comentários dentro dessas mídias Pois isso já dá uma ótima direção de como é o seu avatar Inclusive, é bem possível que em determinados fóruns e grupos fechados Você até consiga fazer as perguntas dos 5 passos apresentados diretamente para os participantes Agora, mesmo que você já tenha o seu avatar Seja ele fruto da sua pesquisa com seus clientes Ou seja ele fruto de um educated guess Você precisa se lembrar da seguinte mensagem O avatar é um ser vivo que muda e evolui o tempo todo Por isso, independentemente de você já ter um negócio Ou estar criando um novo negócio agora Você precisa constantemente revalidar o seu avatar Por exemplo, quando eu comecei o meu negócio de ensino de marketing digital Meu avatar era majoritariamente masculino Ou seja, os homens representavam cerca de 70% do meu público-alvo Hoje, porém, no momento em que eu escrevo este livro Para o meu grande orgulho As mulheres representam mais de 40% da minha audiência Todo mercado muda e evolui E é o seu dever estar a par das pessoas que você quer atingir Que você está atingindo com a sua mensagem E por fim, saiba que é perfeitamente normal ter mais de um avatar Nesse caso, você deve repetir os 5 passos que você aprendeu aqui Para definir cada um deles Isso vai permitir que você customize o seu relacionamento Para poder conversar da melhor forma com cada um deles Só tenha cuidado para não ter avatares demais Pois, customizar uma mesma mensagem de 10 maneiras diferentes Pode tornar seu marketing muito complexo E pode, inclusive, impedir que você comece a agir Nesse caso, procure agrupar os seus avatares Por exemplo, na minha pesquisa inicial Eu descobri que tenho 6 avatares Mas para simplificar a minha estratégia Eu agrupei esses avatares em dois grandes grupos Empreendedores que já têm um negócio e querem vender mais Aspirantes a empreendedores que querem empreender Mas ainda não criaram o seu negócio Isso me permitiu organizar a informação deste livro De tal forma que eu consigo promover uma real diferença Nos negócios desses dois tipos de avatar Página 31 O segredo do marketing de dois passos A recompensa Necessária logo que haja prêmios para que haja soldados Lembra que lá na primeira parte do livro Eu contei para você que a grande sacada do marketing de dois passos É entregar algo de valor para o cliente Sem que ele tenha que pagar nada por isso Então, esse algo de valor vai ser chamado A partir de agora De recompensa incrível RI Ou seja, a RI é aquilo que você vai oferecer Para o seu potencial cliente em troca do e-mail dele Como criar a sua recompensa Para construir a sua recompensa É indispensável que você já saiba quem é o seu avatar Somente conhecendo exatamente o seu público-alvo É que você vai poder gerar um conteúdo de qualidade Para oferecer ele como recompensa Por ele ter dado o seu e-mail para você Somente conhecendo exatamente o seu público-alvo É que você vai poder gerar um conteúdo de qualidade Para oferecer a ele Como recompensa Por ele ter dado o seu e-mail para você O maior objetivo da sua recompensa É fazer com que o seu avatar olhe para ela e pense Caramba! Se esse conteúdo gratuito tem esse nível de qualidade Imagina o pago Isso só vai acontecer se sua recompensa For algo que verdadeiramente faça a diferença na vida da sua audiência Ou seja, que permita que ela Resolva problemas Dor Economize tempo Dê um passo a mais em direção ao objetivo ou sonho Receba um diagnóstico de um problema ou condição Está vendo só a importância de você conhecer o seu avatar? Página 32 Formatos de recompensa Você pode entregar a sua recompensa de diversas formas diferentes As que mais deram resultado para os meus negócios foram Em vídeo Em uma sessão com vários vídeos Em um webinário Isto é Uma aula web Em um e-book Como esse que você está lendo agora Seja qual for o formato que você escolher para a sua recompensa Pode ter certeza Se você se dedicar e criar uma recompensa incrível Você vai criar autoridade, confiança e relacionamento com a sua audiência Agora, a recompensa tem uma outra grande função na sua estratégia de criação de lista de e-mails Segmentar as pessoas certas Muita gente acha que a segmentação da sua audiência acontece somente nos públicos que você escolhe anunciar Mas a recompensa tem um papel essencial nisso Este livro, por exemplo, faz muito isso Uma pessoa que está estudando para concurso público não vai ter interesse em baixar este livro Afinal, o que ela está buscando é algo completamente diferente A sacada aqui é perceber que Ao excluir o concurseiro da minha lista Isso também é ótimo para mim Afinal, eu estou aqui para ajudar quem quer empreender Mostrando um caminho que já deu certo para mim e para outras milhares de pessoas Criar uma recompensa que não segmenta as pessoas certas Vai fazer com que você tenha uma lista no futuro que não vai gerar os resultados esperados Então procure ver que dores ou problemas do seu avatar você pode resolver de graça e crie uma recompensa para isso Página 33 Conquiste autoridade e credibilidade com a sua página institucional Não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm à nossa casa Devemos ir à casa delas para ver como são Pensa aqui comigo o seguinte Você está começando a construir sua lista As pessoas acessam sua página e baixam sua recompensa Mas pouca gente ou, quiçá, ninguém ainda conhece você muito bem O que boa parte delas vai fazer depois? Elas vão procurar na internet para saber quem é você Se você não tiver como contar para as pessoas quem você é e o que você faz Muito provavelmente elas vão tentar deduzir O problema disso é que quando uma pessoa deduz quem você é Ela pode pensar algo que é certo Mas também pode pensar algo que não é tão certo assim Por isso, ninguém melhor do que você para falar sobre você mesmo Uma boa maneira de fazer isso é criando uma página institucional Mas Érico, eu não sou uma empresa Não tem problema A página institucional é só uma maneira de chamar essa página Que explica quem você é e o que você faz Caso o seu negócio seja uma empresa Você pode usar a mesma estratégia que vou constar a seguir Quando você tem uma página institucional Isso ajuda a criar autoridade e credibilidade para você Sabe por quê? Porque quando um potencial cliente descobrir o produto E quiser saber mais sobre quem está oferecendo o produto Ou seja, sobre você ou sobre a sua empresa Ele vai encontrar todas as informações direto no seu site Sem ter que buscar informações fora do seu ambiente de negócios Quando o seu cliente busca informações fora Você não tem controle do tipo de informação que ele encontra Por isso, o melhor a fazer é ter uma página Em que você mesmo possa contar para ele quem você é É a sua página institucional também Que vai mostrar para o seu cliente Que o seu produto foi desenvolvido por alguém que sabe o que está fazendo Isso vai fazer com que o seu cliente confie mais no que você está falando E nos resultados que você apresenta Página 34 O importante é que essa página contenha 1. Quem você é 2. O que você faz 3. Amostras de conteúdo Aqui já pode entrar um link para a sua recompensa Por exemplo, ou amostras de vídeos no YouTube, etc 4. Depoimentos Depoimentos ajudam a reforçar a sua credibilidade Quando você coloca um depoimento Você valida os resultados que entrega Demais, Érico! Mas eu não faço a menor ideia de como construir uma página na internet Não manjo nada disso Fique tranquilo No próximo passo eu conto como você pode fazer isso De um jeito fácil, fácil Uma imagem da página www.ericorocha.com.br Página 35 Página de inscrição A sala de estar da sua estratégia Marketing é a arte de atrair Com integridade O cliente certo A oferta certa Avatar definido Recompensa criada Você já avançou bastante na estruturação do seu negócio E está muito perto de conseguir os resultados que tanto deseja Agora imagine a seguinte cena Você vai receber uma pessoa importante na sua casa para um jantar Para isso você cuidou de todos os detalhes Escolheu a comida perfeita Uma bebida legal para acompanhar Uma sobremesa deliciosa Tudo está impecável Mas nada disso adianta se ela chegar na sua casa e ela estiver suja, certo? Para não levar por água abaixo o esforço que você teve até aqui Dê uma atenção especial naquilo que vai ser a sala de estar da sua estratégia A sua página de inscrição Como criar a sua página de inscrição? Essa página vai ser a porta de entrada para a construção da sua lista Logo, ela tem um objetivo e somente um Fazer a pessoa colocar o melhor endereço de e-mail dela em troca da sua recompensa Mas, e se você não sabe nada de internet? Como vai colocar uma página dessas no ar? Há alguns anos, isso seria um problema E eu provavelmente aconselharia que você contratasse um especialista que fizesse isso por você Mas hoje em dia existem ferramentas que fazem isso automaticamente por você Basta você ir clicando e arrastando os elementos para fazer a sua página perfeita Essa ferramenta também serve para fazer a sua página institucional Então você pode resolver tudo o que você precisa com apenas uma ferramenta Assim, você não tem necessidade nenhuma de contratar ninguém Nem nenhum outro serviço Como servidores de hospedagem de página Página 36 Hoje, o que eu e a minha equipe usamos é o ClickPages E o mais engraçado é que, apesar de ter uma equipe de desenvolvedores na minha empresa Eu e a minha equipe de marketing só usamos o ClickPages Mas Eric, por que isso? Porque dessa forma nós temos muito mais agilidade e autonomia para fazer nossas páginas No entanto, independentemente do que você escolher usar Eu vou colocar o modelo a seguir de como eu faço as minhas páginas de inscrição Imagem da página, primeiro workshop da fórmula de lançamento Imagem de fundo, Erico no palco e uma plateia imensa A grande chamada do seu CPL Essa chamada pode variar dependendo do CPL que você esteja promovendo Botão, quero participar desse workshop Formulário em evidência para a pessoa se inscrever para assistir seu lançamento Ainda em imagem da página O que você aprenderá nesse workshop? Como construir um negócio começando sem audiência e sem produtos Sete técnicas de persuasão cientificamente comprovadas Material de estudo para baixar Como pessoas estão levando suas missões para o mundo Os benefícios que a pessoa vai ter ao assistir seu lançamento Mais um botão, quero participar desse workshop Imagem, um pouco mais sobre o organizador do evento Uma foto do Erico Rocha no descritivo Uma descrição sobre quem vai apresentar a aula online Essa descrição deve usar e abusar do gatilho mental da autoridade Imagem, 51 cases da fórmula de lançamento Testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo seu produto ou pelo seu lançamento Mais um botão, quero participar desse workshop Imagem, FAQ, perguntas frequentes Um FAQ sobre o seu lançamento e sobre o seu produto Página 37 Como escolher o seu serviço de autorresponder Junto da sua página de inscrição Você vai precisar escolher um serviço de autorresponder Mas, o que é isso? Autorresponder é o sistema que vai armazenar a sua lista de e-mails E permitir que você faça segmentações Clientes, assinantes de newsletter, pessoas que baixaram sua recompensa, etc Além de permitir que você envie e-mails para os seus contatos Se configurem mensagens automáticas Exemplo, mensagem de boas-vindas toda vez que alguém entra na sua lista Fique de olho para escolher um serviço que tenha a melhor taxa de entrega E como você pode saber se o serviço tem uma boa taxa de entrega? Bem, você não tem como saber isso de cara, pois não é um número exato A taxa de entrega depende de muitas coisas No entanto, existem algumas boas práticas que ajudam a determinar a taxa de entrega Uma delas é checar se o serviço oferece sistema de dupla confirmação de e-mails E se permite ou não a importação de contatos Como gerar tráfego para sua página de inscrição? No começo do livro eu falei para você que todo negócio Seja ele grande ou pequeno Sempre está em busca de mais clientes E como você faz para atrair clientes quando seu negócio é online? Você pode comprar tráfego Mas, Erico, o que é comprar tráfego? É você trazer as pessoas para o seu negócio De preferência para a sua página de inscrição Por meio de anúncios pagos em plataformas como Google e Facebook, entre outras A grande sacada aqui é entender como funciona esse universo E qual é a melhor forma de usar essas ferramentas a seu favor Para começar Defina uma verba de guerra Verba de guerra é um dinheiro que você separa exclusivamente para anúncios Mas é importante você entender que esse investimento, nesse primeiro momento Pode ou não retornar para você como lucro A verba de guerra é, então, um dinheiro inicial para você ir testando os melhores anúncios Para você poder conhecer a melhor forma de atrair tráfego sem comprometer o seu negócio como um todo Érico, e qual é o valor que eu devo separar Para a verba de guerra? Depende Para alguns é R$10, para outros é R$100, para outros é R$1.000 Só você vai poder estabelecer esse valor Dica de expert 1, 2, 3, testando ouro Seja qual for a ferramenta que você escolha usar, fique atento a um detalhe Algumas ferramentas, como o ClickPages, oferece a possibilidade de fazer testes AB Testes AB? Como assim? Por exemplo, você quer saber se a sua página de inscrição converte mais com o título A ou com o título B Através do ClickPages, você consegue fazer esse teste e saber qual é a melhor opção para o seu negócio Isso é uma oportunidade incrível, sabe por quê? Porque testes em geral ajudam a melhorar a conversão em cerca de 30% Aqui você pode ver como implementar um teste utilizando o ClickPages Link do Youtube, teste AB As boas práticas da taxa de entrega A dupla confirmação é uma vantagem, pois ela garante que na sua lista vão entrar somente as pessoas que optaram realmente por receber seus e-mails O mesmo acontece com a importação de listas Se o sistema que você escolher permitir a importação, ele não tem como garantir que esses e-mails são todos de pessoas que optaram por receber seus e-mails Tudo isso para dizer que, se uma pessoa não quiser receber seu e-mail, mas, por algum caso, acabar recebendo Existem grandes chances dela colocar você no spam e nós não queremos isso, certo? Página 38 Defina uma meta Essa meta é o valor máximo que você deseja pagar por conversão, ou seja, por cada pessoa que se tornar sua lead ou cliente Crie mais de um anúncio Isso vai permitir que você não apenas foque em diferentes avatares, caso você tenha mais de um Mas também vai permitir que você compare e descubra qual anúncio é melhor para o seu negócio E o que significa ter um anúncio bom? Um anúncio bom é aquele que entrega para você a maior quantidade de conversões com a maior qualidade pelo menor preço Calma, vou explicar tudo direitinho aqui Vamos supor que você tenha uma macieira Essa macieira está cheia de maçãs Porém, nem todas as maçãs estão em boa qualidade Se eu falar para você Vá até a macieira e pegue duas maçãs Você certamente vai voltar com as melhores Afinal, existiam muitas disponíveis para você escolher Porém, se eu falasse para você Vá até a macieira e pegue a maior quantidade de maçãs que você conseguir Certamente você teria tanto as maçãs boas como as que não são tão boas Quando a gente fala de anúncios em mídias digitais é mais ou menos isso que acontece As plataformas digitais como Google, Facebook, Instagram Elas conhecem os usuários e, por isso, conseguem oferecer diversas segmentações de mercado Quando você cria o seu anúncio, você informa para elas qual segmentação você quer Seja por perfil ou por palavras-chave Feito isso, tanto o Google quanto o Facebook Vão escolher mostrar o seu anúncio sempre primeiro para as pessoas que mais têm afinidade com ele Ou seja, eles vão trazer as melhores maçãs No entanto, isso tem um certo limite Vamos colocar da seguinte forma Você definiu que a sua meta é de, no máximo, R$1 por lead E você, então, coloca três anúncios no ar Partindo dessa ideia, você pode encontrar três tipos de resultados Preço por leads menor que a meta Vamos supor que, no nosso exemplo, o retorno foi de R$1 por R$0,50 Página 39 Tenha bastante cuidado ao trabalhar com esse tipo de resultado Sabe por quê? É provável que você pense o seguinte Bem, se eu conseguir um lead por um valor menor do que a minha meta Eu vou colocar toda a minha verba de investimento aqui Para trazer ainda mais leads com custo inferior Na prática, não é isso que acontece Sabe por quê? É como se a plataforma falasse para você o seguinte Olha, tem tanta maçã aqui que, com o dinheiro que você investiu Eu peguei não só as boas como as não tão boas também Ou seja, isso faz com que a qualidade dos leads caia E você não quer isso, certo? Por isso, a melhor maneira é ir aumentando gradativamente o investimento Até que o anúncio retorne um lead pelo valor que você definiu na meta Preço por lead igual a meta No nosso exemplo, essa é a campanha que retornou um lead por R$1 Esse é o caso ideal Aqui você não precisa mexer na campanha Basta apenas monitorá-la Pois o público da internet está em constante transformação E isso pode afetar os seus resultados Vou explicar melhor isso mais adiante Fique de olho na dica de expert para saber mais Preço por lead maior que a meta No nosso exemplo, vamos supor que esse anúncio retornou um lead por R$2 Aqui a lógica muda um pouco do primeiro caso É como se o Google, o Facebook ou o Instagram falassem para você o seguinte Olha, estou tendo muito trabalho para encontrar boas maçãs nessa macieira Por isso, seu custo por clique ficou acima da sua meta E o que você faz nesse caso? Você mata a campanha? De jeito nenhum Você pode ir diminuindo o investimento inicial até que o anúncio retorne para você um lead pelo valor da sua meta Dica de expert O público muda o tempo todo O trabalho de compra de tráfego é um trabalho diário Não dá para publicar um anúncio e esquecer dele ali e só ir colocando dinheiro nele por tempo indeterminado Sabe por quê? Vamos supor que o seu produto tem como avatar pessoas solteiras De um dia para o outro essas pessoas podem casar e então elas deixam de ser o seu público-alvo Logo, seu anúncio deixa de fazer sentido e deixa de converter Por isso, acompanhe seus anúncios todos os dias As pessoas não estão buscando o seu produto Elas estão buscando a solução que o seu produto oferece Construir a sua lista é um grande passo Mas a sua lista é tão boa quanto maior for o número de pessoas que abrem e clicam nos seus emails Quando uma lista gera altas taxas de aberturas e cliques, nós dizemos que ela está aquecida E quem abre e clica nos emails que você envia são pessoas Logo, tão importante quanto ter o contato delas é você ter relacionamento com elas Se você fez um trabalho bem feito, você começou o relacionamento com essas pessoas com o pé direito Pois entregou uma enorme quantidade de valor na recompensa que disponibilizou Mas relacionamento é algo contínuo, ou seja, quanto mais valor você prover para a sua lista Maior será o seu relacionamento com ela E como prover valor? Gerando a maior quantidade de conteúdo com a maior qualidade que você conseguir Colocar conteúdo na sua estratégia tem dois grandes benefícios para você Você aumenta cada vez mais o relacionamento com a sua lista Logo, quando chegar a hora de fazer uma venda As pessoas vão estar muito mais propensas a comprar de você Afinal, confiam e veem você como uma autoridade Você, de quebra, melhora o seu branding sem precisar gastar milhões para isso Afinal, quanto mais conteúdo de qualidade as pessoas consomem de você Mais elas lembrarão de você A maior sacada da produção de conteúdo para relacionamento que eu conheço se resume em uma palavra Consistência Você não precisa começar grande, você pode começar pequeno, sem problema nenhum Mas desde o começo você precisa ser consistente Ou seja, não adianta você produzir e publicar dois vídeos em um dia Três artigos no dia seguinte E passar dois meses sem publicar mais nada Quando eu comecei a publicar conteúdos, eu produzia dois vídeos por semana Toda semana Com o passar do tempo, eu passei a publicar todo dia Hoje em dia, eu publico vários conteúdos por dia Logo, comece pequeno, mas seja consistente Página 41 O segredo da caixa preta Eu ofereço para as pessoas o que elas querem para poder entregar o que elas precisam Esse é o capítulo que eu vou mostrar o que você provavelmente pensava que precisava Eu vou mostrar as estratégias que já foram utilizadas para gerar dezenas de milhões de reais em vendas para os meus negócios E para os negócios dos meus clientes Mas por que eu não ensinei isso logo de cara nesse livro para você? Porque o que eu vou mostrar aqui não geraria tanto resultado se você não tiver Uma lista Um relacionamento com sua lista Agora chegou a hora de aprender a transformar essas pessoas em clientes Ao longo desses anos, eu investi literalmente milhões de reais testando diferentes estratégias de conversão Eu descobri muita coisa boa e muita coisa ruim no processo Mas nada chegou nem perto de dar tanto resultado quanto estas duas estratégias A oferta irresistível A primeira maneira é construir e apresentar o que eu chamei de oferta irresistível Como construir uma oferta irresistível Um grande problema que as pessoas enfrentam na hora de vender é parecer que estão querendo Enfiar o produto ou o serviço goela abaixo do cliente É ou não é verdade? Você, como consumidor, já deve ter se sentido assim mais de uma vez Isso acontece porque quem está fazendo oferta faz do jeito errado ou não faz tão bem quanto poderia Existe um erro muito comum que as pessoas cometem quando fazem uma oferta E eu vou contar já já qual é esse erro Página 42 Agora eu quero fazer uma pergunta Quando você estiver no papel de quem vende Não vai querer que seu cliente sinta que está sendo obrigado a comprar, certo? Você também não quer se sentir inconveniente, não é mesmo? E se eu dissesse que existe uma forma de fazer uma oferta Que não só vai evitar essa situação Como também vai fazer com que o desejo da pessoa de comprar de você Seja até maior que a sua vontade de vender Imagine que você está em uma sala de auditório E uma pessoa apresenta para você a oferta de trocar uma nota dela de 10 reais Por uma nota de 10 reais sua Você faria algum esforço para fazer essa troca? Ela é atrativa para você? Eu penso que não Afinal, que valor teria essa troca? No final das contas Você continuaria tendo 10 reais, certo? Agora pense na segunda situação A mesma pessoa propõe que você troque os seus mesmos 10 reais por 100 reais dela Eu, pelo menos, iria querer na hora e imagino que você também Afinal, nesse caso, o que ela está oferecendo Os 100 reais Tem um valor 10 vezes maior do que o que você deveria dar em troca Ou seja, os seus 10 reais Logo, ela fez uma oferta irresistível Neste book, eu vou ensinar qual é a estratégia por trás de uma oferta irresistível E como você pode criar uma Eu vou explicar como é que você faz com que o seu produto ou serviço tenha um valor percebido De 100 reais sem que você tenha que gastar 100 reais para produzir Ou seja, como você faz para aumentar o valor percebido dele O melhor de tudo é que a oferta irresistível não tem criatividade envolvida Claro que criatividade ajuda, sim Mas não é essencial Ela é uma receita E, aqui, eu vou passar o passo a passo E todos os ingredientes necessários Para essa receita dar certo para você Ah, antes que eu me esqueça Eu vou falar qual é o erro que a maioria das pessoas comete na hora de fazer uma oferta O seu produto não é a sua oferta Ele é parte dela Mas não é a oferta em si Inclusive, quando alguém chega para mim e fala Érico, promove minha oferta para a sua lista E aí, quando eu pergunto para a pessoa qual é a oferta Ela me fala sobre o produto dela Daí eu já tiro que a pessoa não sabe fazer uma oferta irresistível Como eu lido com a minha lista Eu não vou fazer uma oferta para ela Não ser que eu tenha certeza que a oferta vai entregar excelente valor e ser irresistível Certo? Então agora, eu vou começar a destrinchar a oferta irresistível E você vai entender em que momento o seu produto entra E quais são todos os outros ingredientes necessários Vamos lá? Ingrediente número 1 Gancho O primeiro ingrediente da oferta irresistível é o gancho Ele é uma promessa responsável por captar a atenção da pessoa Página 43 Se você estiver fazendo a sua oferta por e-mail, por exemplo O gancho é o título da mensagem Neste momento, você só quer que a pessoa continue lendo o que você vai falar Você não quer vender nada Afinal, você concorda que se a pessoa não escutar o que você tem a dizer Ela não vai comprar nada de você? Então, captar a atenção da pessoa deve ser a sua primeira preocupação E é por meio desse gancho, da sua promessa, que você vai fazer isso No exemplo do e-mail, é o título que vai fazer com que qualquer pessoa abra ou não a sua mensagem E como você consegue fazer ela abrir? Bom, existem basicamente dois tipos de gancho O que apela para o desejo da pessoa Que usa da controvérsia para incitar a curiosidade No primeiro caso, um exemplo poderia ser Crie um negócio digital totalmente do zero Que você possa tocar de qualquer lugar do planeta Que tenha uma boa conexão de internet Quem não se interessa por esse tipo de coisa As pessoas desejam isso Então, apelar para o desejo de uma pessoa Faz com que ela queira descobrir como alcançar a sua promessa E aí, boom! Você tem a atenção dela No segundo tipo de gancho, um exemplo seria Veja porque tentar construir a sua marca pode acabar com o seu negócio Ou pode levar você à falência Essas são mensagens polêmicas, geram controvérsia Geralmente, nesse segundo tipo de gancho Você vai dizer alguma coisa que é contra o senso comum Afinal, todo mundo acha que tem que construir uma marca Que ela é o maior ativo do negócio Aí, quando você chega e fala Veja porque tentar construir uma marca que pode levar você à falência Isso é contra o senso comum E faz a pessoa ficar curiosa e pensar Ué, como assim? E aí, o que ela faz? Abre a mensagem para ver o que você tem a dizer Quer ver um exemplo real? Certa vez, eu vi uma entrevista do Mike Jerry Autor do blog Truth About Six Pack Abs Em que ele fala assim O post que teve a maior quantidade de acessos e de comentários na minha página Foi o que eu escrevi Por que comer ovo com a gema é muito melhor que comer só a clara? Por que você acha que esse post teve tantos acessos? Porque quem está buscando ficar mais forte ou secar a barriga Acredita no senso comum de que é melhor comer apenas a clara E não a gema Quando ele afirma que comer a gema tem mais benefícios Isso gera polêmica, controvérsia e capta a atenção das pessoas Em contrapartida, ele falou que fez um post sobre os benefícios do brócolis E teve pouquíssimos acessos Por que? Porque a frase Os benefícios do brócolis não chama a atenção de ninguém Todo mundo pensa Ah, eu sei que é brócolis e é bom pra saúde Então pra que eu vou ler? Página 44 A mesma coisa acontece com o seu gancho Se você colocar uma mensagem óbvia, ninguém vai se interessar em ler Outra dica boa de gancho é usar no título do e-mail a frase Má notícia Isso faz muita gente abrir o e-mail, sério Muita gente mesmo Gera mais abertura do que usar boa notícia Porque brinca com a curiosidade das pessoas Testa aí e me conta os resultados Então, toda oferta começa com um gancho Não negligencie ele Pois é ele que vai captar a atenção da pessoa para escutar a sua oferta, beleza? Agora, uma coisa muito importante A promessa do seu gancho não pode ser uma mentira Ela tem que ser verdadeira Fazer marketing é você olhar os ativos que você tem e usá-los a seu favor Você vai descobrir que ângulo você pode usar para poder cativar as pessoas Mas ele tem que ser real As duas coisas mais importantes que uma oferta irresistível constrói são Urgência e confiança Você quer que a pessoa tome uma ação na hora E você quer que a pessoa confie em você Se você fizer uma promessa falsa Você vai acabar com a sua reputação e com a confiança das pessoas em você E ninguém compra de uma pessoa que não confia, certo? Ingrediente número 2 Visão geral Bom, se o gancho é a sua promessa A visão geral é a explicação do porquê a sua promessa é possível Se, por exemplo, você tem o seguinte gancho Por que ter um emprego é mais arriscado do que não ter um emprego? Você tem que explicar por que isso que você está falando é verdade, senão você perde a atenção da pessoa Essa explicação é a sua visão geral e aqui você vai usar uma breve descrição Você não vai entrar em muita coisa não Mas pode explicar por meio de um dado estatístico ou dar um exemplo empírico Se o seu nicho, por exemplo, for culinária e você ensina as pessoas a fazer receitas práticas A sua visão geral poderia ser algo do tipo Prepare seu almoço da semana usando menos de 15 reais por dia e gastando menos de 10 minutos no preparo Sei que isso parece ser bom demais para ser verdade Mas eu faço isso todos os dias e já ensinei mais de 50 pessoas a fazerem o mesmo Embora isso não seja um argumento lógico, é um argumento empírico Que deu resultado tanto para você quanto para as 50 pessoas que você ensinou E que, portanto, tem credibilidade Página 45 Geralmente, o argumento baseado na experiência rende uma boa visão geral Você também pode usar um argumento lógico, desde que seja breve Um exemplo disso foi um anúncio que fiz que o gancho dizia Dobre a sua lista sem aumentar o tamanho dela E aí, na minha visão geral, eu explicava que você podia fazer isso dobrando o número de cliques sem aumentar o tamanho da lista Isso foi o suficiente para atrair a atenção da pessoa Primeiro eu fiz uma promessa, dobrar o tamanho da lista E depois eu mostrei como isso era possível dobrando o número de cliques Eu não mostrei como ela vai fazer isso, mas mostrei que era possível com um argumento lógico Um outro jeito de conseguir o mesmo efeito seria dizer o seguinte Dobre a sua lista sem aumentar o tamanho dela Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade e eu também estaria um pouco receoso em ouvir isso Mas eu já fiz isso várias vezes e já vi várias pessoas fazerem E eu vou falar para você como isso é possível O seu objetivo com o gancho e com a visão geral é conseguir a seguinte reação Ok, estou escutando E como é que você consegue isso? Por meio de uma explicação lógica ou empírica Uma visão geral que explique por que o seu gancho é possível Ingrediente 3 História O terceiro ingrediente de uma oferta irresistível é a história É por meio de histórias que nós, seres humanos, assimilamos informação da maneira mais fácil Todo mundo lembra de pelo menos uma história que marcou a sua própria vida Você não lembra de uma? Aposto que sim A história é o maior ponto de conexão entre você e a sua audiência Por isso, ela é um instrumento muito poderoso da sua oferta irresistível Não é por acaso que Hollywood é uma indústria bilionária O que ela faz? Ela é especialista em contar histórias Apesar de ela ser o ingrediente essencial da oferta irresistível Muitas pessoas tendem a não contar histórias em suas ofertas Mas se você está lendo este book Você quer aprender a fazer uma oferta verdadeiramente irresistível, certo? Para isso, você não pode negligenciar a história Página 46 Então, vamos recapitular Até aqui, você já captou a atenção da pessoa por meio do gancho Explicou porque ele é possível com a visão geral E neste momento você vai contar uma história Um autor e estudioso norte-americano chamado Joseph Campbell Estudou extensivamente o poder dos mitos e das histórias Em um de seus livros, ele apontou um certo padrão de história Que geralmente cria mais conexão com quem está ouvindo Com quem está sendo apresentado para a história Ele chamou esse padrão de jornada do herói Esse padrão é muito usado tanto em filmes quanto em processos de venda Dois bons exemplos cinematográficos de jornada do herói São as histórias de Luke Skywalker De Guerra nas Estrelas E Harry Potter Inclusive, o Harry Potter é um exemplo muito poderoso Sabe por quê? Porque o Harry Potter é um menino bruxo Que não é nem o mais poderoso Nem o mais inteligente Nem o mais rápido É um bruxo de nível comum E ainda assim, consegue vencer todos os desafios e sair vitorioso Isso gera identificação com as pessoas Porque a maioria delas não é excepcional Então, as pessoas se identificam quando veem alguém comum tendo resultados extraordinários Porque elas pensam Também é possível para mim Existem alguns elementos que compõem a jornada do herói E eu vou esmiuçar cada um deles para você agora Herói A jornada do herói tem que ter um herói Então, na história do Harry Potter O herói é o próprio Harry Potter Na história da ignição digital, minha empresa, o herói sou eu Eu trabalhava em banco e praticamente vendia minha alma por dinheiro Mas eu queria ser livre E aí vem o segundo elemento Inimigo em comum O segundo elemento da jornada do herói é o inimigo em comum Na história da sua oferta, o inimigo é aquele que você e o seu público-alvo tem em comum Mas, por que ter um inimigo em comum? Porque quanto maior a conexão que você tiver com a sua audiência Maior vai ser a chance de ela criar um relacionamento com você E por que você quer criar um relacionamento? Porque ele aumenta as suas chances de vender As pessoas tendem a comprar de quem elas conhecem e confiam E um dos melhores jeitos de você criar um relacionamento é criando um inimigo em comum Página 47 Quer um exemplo disso? Você entra na fila do banco e ela está grande Se você xingar o banco e falar que ele devia ter mais caixas Provavelmente você vai fazer uns três amigos Nesse exato momento você e as demais pessoas da fila têm um inimigo em comum Vocês estão todos unidos contra o banco Voltando à minha história Quem é o meu inimigo em comum com o meu público? Trabalhar demais, vender tempo por dinheiro, não poder ver os filhos, não ter tempo, investir demais e não sair do lugar, etc Ah, e por falar nisso, a história que você conta para o seu público tem que ser sempre real Ela não pode ser inventada Mas Erico, e se eu não tiver uma história minha para contar? Fique tranquilo Mais para frente eu vou ensinar como você pode orquestrar isso E ainda contar uma história real, beleza? A grande ideia Vamos recapitular? O herói tinha um inimigo Estava passando perrengue com ele Até ter uma grande ideia A grande ideia é o momento da transformação Na sua história, essa grande ideia é o que vai libertar o seu público do inimigo em comum No meu caso, a grande ideia, a grande sacada foi trabalhar com negócios digitais Construir um negócio no qual eu gosto de trabalhar E que me dá liberdade e tempo O retorno do herói O último elemento da jornada é fazer com que o herói retorne para casa Mas o que isso significa? Significa que ele foi para a batalha Enfrentou todos os desafios Todas as adversidades E voltou para casa fortalecido Com um conhecimento especial Que ele vai dividir com os demais companheiros Para que ninguém precise passar pelo que ele passou Dica de expert A verdade nada mais do que a verdade Lembra que eu falei para você Que a história que você conta Precisa sempre ser real Então A sacada aqui é que ela precisa ser real Mas ela não precisa necessariamente ser sua Como assim? É o seguinte Para construir um negócio Você tem que ter integridade Por esse motivo Por esse motivo A sua história tem que ser real E o seu herói não pode ser inventado Mas Eventualmente Pode acontecer De você não ter uma história sua para contar Ou seja Pode ser que você não seja o herói da sua história Então Como você pode fazer para Ainda assim Contar uma história verdadeira? Você pode contar uma história Em que o herói seja um discípulo seu Por exemplo O Ross Criador do site Energize for Life É um cara que vende dieta alcalina Ele nunca foi gordo Ele sempre foi saudável A vida inteira Então ele não tem essa história de Eu era gordo Aí eu descobri um negócio incrível E emagreci Logo O que ele escolheu contar para o público dele Foi a história de uma outra pessoa De alguém que não era saudável E que portanto Tinha um inimigo em comum Com o público alvo dele Jeff Walker O grande criador da fórmula de lançamento Também tem um bom exemplo No negócio dele Ele conta a história do John Um cara que vivia com a ajuda do governo Nos Estados Unidos Esse cara criou um site de ervas Usando os ensinamentos do produto do Jeff E hoje ele fatura por volta de 30 mil dólares por mês Ou seja Você pode contar uma história real Que não seja a sua Porque você pode contar a história dos seus clientes Inclusive Se você acompanha meu trabalho Já deve ter percebido Que nos últimos anos Eu conto muito mais As histórias dos meus clientes Do que a minha Ou seja A partir de agora Sem desculpas Mesmo que você não tenha Uma história sua para contar Não é motivo para você Não seguir adiante Na construção da sua oferta irresistível Afinal Quem gosta de ouvir uma oferta de venda? Acho que ninguém, né? Por outro lado Quem gosta de ouvir uma boa história? Entendeu a importância de contar uma boa história? Página 48 Na sua história O retorno do herói É o momento em que você comunica para o seu público A solução para o inimigo em comum Na minha história, por exemplo Na qual um dos principais inimigos em comum É a falta de tempo A grande sacada que eu divido É que é possível trabalhar menos E ganhar mais Se você trabalhar com negócios digitais Assim, eu procuro evitar Que o meu público Caia nas garras do inimigo em comum Ingrediente 4 Conteúdo Outro importante ingrediente Da oferta irresistível É o conteúdo E chegou a hora De entregar conteúdo de valor Para seus clientes E potenciais clientes Isto é Chegou a hora De entregar um conteúdo útil Que mostra que aquilo Que você vai apresentar Para eles É uma oportunidade Ou seja Você vai educar a sua audiência Para que ela enxergue Que o produto ou serviço Que você tem a oferecer Tem grande valor para ela Por exemplo O conteúdo que eu compartilho Com o meu público Ensina o que é uma lead desesperada Quente Alguém que já conhece Precisa muito do seu produto Eu conto também Porque não é uma boa estratégia Tentar converter esse tipo de lead Como eu provo isso? Mostrando que a maioria das empresas faz isso Logo a concorrência ali é enorme Seria o mesmo que trabalhar duro Para atacar somente a pontinha do iceberg Lembra do nosso iceberg? O meu conteúdo também ensina que Se o empreendedor conseguir entender Que para baixo desse iceberg Existe uma quantidade enorme De potenciais clientes E se ele aprender a vender Para esse público da forma correta Ele vai navegar sempre em mar azul Praticamente sem concorrência Pois conseguiu atrair as leads mais frias Pessoas que não conhecem você Ou que conhecem pouco Mas que precisam do seu produto ou serviço E convertê-las em leads quentes E eu ensino Tintim por tintim Como conquistar esse cliente Como fazer para chamar a atenção dele Não apenas para a venda Mas para um relacionamento Sendo assim Eu demonstro por meio de conteúdo de valor Que o meu produto Um curso que o ensina a fazer esse processo É uma grande oportunidade Mas Você concorda comigo Se o meu público não soubesse O que é uma lead quente O que é uma lead fria E que é possível transformar uma lead fria Em uma lead quente Ele não compraria meu produto Afinal seria difícil entender a oportunidade É por isso Que o conteúdo que educa o seu público É tão importante no processo da oferta irresistível Ele é um conteúdo de valor Porque a pessoa aprende com ele Mesmo que ela não compre o produto ou serviço em questão Página 49 No meu caso Mesmo que ela não compre o meu curso Ela aprendeu que competir por leads desesperadas Não é a forma mais saudável para o sucesso de um negócio Que existe muito mais a se explorar Ela aprendeu uma boa sacada Por meio do conteúdo que eu ensinei para ela Agora ela sabe que Mesmo que ela não compre o meu curso A oportunidade Que dá o caminho das pedras para realizar o processo Ela vai ter que dar um jeito para aprender isso Para aplicar no negócio dela Ingrediente 5 Gatilhos mentais Esse é um ingrediente muito importante da sua oferta irresistível Apesar de eles estarem aqui como o quinto ingrediente Você deve aplicar os gatilhos mentais Desde o começo da sua oferta Ou seja O seu gancho Sua visão geral Sua história Seu conteúdo Tudo deve conter a presença de gatilhos mentais A história inclusive Não é apenas um ingrediente Mas é também um gatilho mental Como você verá adiante Os gatilhos mentais São expressões Palavras Ou uma parte do conteúdo Que disparam uma determinada emoção Dentro da cabeça da pessoa Fazendo com que ela Preste atenção na sua mensagem E aja Existem vários gatilhos mentais Neste livro Eu vou explicar 10 deles E vou mostrar como você pode aplicá-los Na sua oferta irresistível Mas eu recomendo fortemente que você baixe um outro ebook Meu chamado SIM 28 técnicas de persuasão Que aumentam as chances de você receber um SIM Lá eu explico profundamente 28 gatilhos mentais Que você pode usar no seu negócio Agora vou mostrar pra você 10 gatilhos mentais Vamos lá? Prova O primeiro gatilho mental é a prova Ela gera confiança no seu prospecto Quando uma pessoa, por exemplo Dá um depoimento dizendo Eu tenho um negócio que fatura 400 mil reais Toda vez que o Erico me dá uma sugestão Eu paro para escutar Inclusive Quando implementei algo que ele me sugeriu As minhas vendas subiram 15% Isso é uma prova de que eu consigo fazer O que eu falo que eu consigo fazer Página 50 A maioria das pessoas tem medo Quando vê uma oportunidade Então, se ela tiver respaldo Isso facilita o processo de tomada de decisão São justamente os gatilhos mentais Os responsáveis por facilitar o processo de decisão do seu prospecto Isso acontece porque a maioria das decisões do ser humano São tomadas baseadas em emoção Ao ativar as emoções na cabeça das pessoas Os gatilhos mentais, consequentemente, vão fazer com que elas tomem uma decisão mais facilmente Como isso acontece? Em vez de você apresentar a oportunidade para a pessoa e deixar ela quebrar a cabeça para tomar a decisão Você pode colocar um depoimento, uma prova e facilitar esse processo Se o Erico conseguiu fazer uma pessoa de sucesso aumentar as vendas em 15% O que ele vende deve ser realmente bom E aí, BOOM! Ativou a emoção e facilitou a tomada de decisão História Como eu mostrei para você, a história é o ingrediente número 3 de uma oferta irresistível Mas ela é também um gatilho mental Pois se você construir uma boa história, você vai gerar conexão com seu público Vai criar emoção Não deixe de contar a história na sua oferta irresistível Prova social A prova social consiste em você mostrar para a pessoa que tem muita gente interessada no que você faz Ou seja, se você tem 800 comentários em um vídeo, mil assinantes no seu canal do Youtube Ou 300 mil seguidores no Instagram É sinal de que você tem prova social São números que mostram que as pessoas estão aprovando o que você está fazendo Muita gente confunde a prova com a prova social A fila na porta de um restaurante é uma prova social Pois existe uma quantidade grande de pessoas querendo comer ali Tão grande que nem cabe no restaurante e ele acaba tendo fila de espera Quer dizer que todo restaurante que tem fila na porta a comida é boa? Não, mas se tem muita gente querendo, você tende a achar que é boa, certo? Isso é prova social Agora, quando uma pessoa chega para você e fala Olha, eu comi lá 10 vezes e sempre achei tudo maravilhoso Isso é uma prova de que o restaurante é bom Então, prova é você mostrar para alguém que algo funciona E prova social é inferir que algo é bom pelo número de pessoas que têm interesse naquilo Que fazem fila no restaurante Que assinam um canal no Youtube Que seguem uma página e assim por diante, beleza? Página 51 Escassez O gatilho mental da escassez é responsável por provocar urgência na cabeça do seu prospecto E isso é tudo que você quer quando faz uma oferta, certo? Então, quando você fala Eu só vou fazer essa palestra este ano e não tenho previsão de quando vou fazer outra Isso vai gerar urgência na cabeça da pessoa Ela vai pensar É melhor garantir logo o meu lugar Se não, posso perder a oportunidade e não terei outra tão cedo Vale ressaltar Que a escassez que você coloca na sua mensagem deve ser real Você não pode falar que não sabe quando vai fazer outra palestra Se já tem uma planejada para o próximo mês Se não, você perde a credibilidade Quando você tem uma oferta limitada A pessoa tende a querer comprar na hora Porque sabe que pode perder a oportunidade No entanto, se o seu tipo de produto ou serviço é algo que está sempre disponível Você pode gerar escassez dando um bônus Por exemplo Compre este curso agora e leve de bônus vídeo-aulas de um convidado especial Lembre apenas que o bônus precisa ser algo que vai gerar interesse para o seu público-alvo Uma forma legal de gerar escassez é colocar um contador na página Então, se você disser que só tem 10 unidades disponíveis E colocar um contador mostrando as unidades restantes Ou mostrando por quanto tempo aquela oferta ainda permanecerá no ar Você cria um senso de urgência nas pessoas Lembrando Toda escassez que você definir deve ser real Não coloque um contador mostrando que faltam 24 horas para sua oferta terminar Se, ao final desse período, você colocar o relógio contando o tempo novamente Isso fará você perder a confiança e terá o efeito contrário do que você quer Tenha sempre em mente As pessoas compram de quem elas confiam Inimigo em comum Nós já falamos do inimigo em comum quando eu expliquei sobre a história O inimigo em comum é um gatilho mental capaz de gerar empatia entre você e o seu público Lembra do exemplo do banco? Para gerar empatia na fila do banco é só reclamar do banco Você deve estabelecer o inimigo em comum entre você e o seu público para gerar essa aproximação Então, se você vende um infoproduto que ensina a fazer imposto de renda O inimigo em comum entre você e seu público pode ser representado pelo leão Um bom gancho para esse produto seria Saiba como diminuir a mordida do leão É isso mesmo, você pode e deve usar um gatilho mental já no gancho Página 52 Por quê? Quando você justifica alguma coisa, isso dá muito mais credibilidade para você A justificativa faz com que a pessoa confie no que você está falando Inclusive, um estudo realizado por uma psicóloga norte-americana Revelou que dar uma justificativa para uma pessoa aumenta em 34% A chance dessa pessoa concordar com o pedido seu O gatilho mental do porquê, quando associado a outros gatilhos mentais Aumenta a credibilidade na sua mensagem Por exemplo, quando você disser para uma pessoa que o seu bônus só vai durar para as 10 primeiras compras Usando o gatilho mental da escassez Explique por que o seu bônus é escasso Isso faz com que a pessoa confie em você e não ache que aquilo é desculpa de vendedor para vender logo Sempre justifique o que você está dizendo ou fazendo Isso vai aumentar a confiança do seu público Reciprocidade Quando você dá alguma coisa ou ajuda alguém Essa pessoa naturalmente se sente obrigada a retribuir Esse é o princípio da reciprocidade e é um gatilho mental muito importante Nós já falamos aqui no ebook sobre dar conteúdo para sua audiência Nós falamos também que esse conteúdo deve ser de valor Ou seja, que ajude a pessoa em alguma coisa ou que ensine algo para ela Nesse processo de entregar valor, você ativa o gatilho mental da reciprocidade A pessoa vai pensar, nossa que legal, o Erico me ensinou uma boa sacada para o meu negócio Isso faz com que ela tenha vontade de retribuir esse favor Como eu também já disse, os gatilhos mentais são ativados durante todo o processo da oferta irresistível Logo, é no momento que você dá conteúdo de valor para sua audiência que você ativa o gatilho mental da reciprocidade E faz com que a pessoa pense em retribuir comprando um produto seu Ou respondendo uma pesquisa, participando de uma palestra, etc Simplicidade Quando você mostra o valor da simplicidade para uma pessoa, ela fica muito mais propensa a agir Afinal, quem vai querer comprar um produto difícil de usar ou contratar um serviço complicado? Página 53 Suponha que você vem num infoproduto que ensina as pessoas a perder barriga No seu conteúdo, você conta para ela que, se ela fizer apenas 3 exercícios durante 5 minutos por dia Já é o suficiente para perder barriga Isso é simples, certo? E é justamente isso que vai fazer ela comprar o seu produto É importante que você deixe claro para a pessoa que usar o seu produto ou serviço pode facilitar a vida dela A pessoa tem que imaginar que ela consegue fazer aquilo Simplificar é a palavra de ordem, não se esqueça Especificidade Quanto mais específico você for, mais você vai gerar confiança na pessoa E isso é tudo o que você quer quando está fazendo uma oferta para ela Falar que você recebeu 100 comentários é diferente de dizer que tem 133 comentários E é a segunda maneira que gera mais confiança Um bom jeito de exemplificar a importância da especificidade é por meio dos testemunhos Que eu comentei com você lá no gatilho mental da prova Quando você tem um depoimento por escrito no seu site dizendo O produto é muito bom, recomendo Com o nome de alguém do lado, isso não é tão eficaz na hora de gerar confiança Por que? Porque não é específico Qualquer um pode chegar lá e se passar por outra pessoa ou inventar um nome para escrever esse depoimento O testemunho ideal que gera confiança na pessoa que está vendo deve Ser elaborado em vídeo, pois assim é mais difícil ser mentira Apresentar nome, sobrenome, profissão, idade e cidade do seu cliente Mostrar de que forma o produto ou serviço mudou a vida daquela pessoa e apresentar a história dessa mudança Essas são informações específicas que, pelo gatilho mental da especificidade, irão gerar confiança no seu público Página 54 Autoridade Existem muitas maneiras de construir autoridade E construí-la é muito importante para você e para o seu negócio O fato de você ter uma audiência Ter pessoas ouvindo o que você tem a dizer É uma das formas de demonstrar autoridade Então, a prova social, isto é, seu número de seguidores De assinantes do seu canal no YouTube E de pessoas na sua lista é o que vai gerar autoridade para você O gatilho mental da prova é outro jeito de construir autoridade Quando alguém diz, por meio de um testemunho Que o seu produto ou seu serviço mudou a vida dela de alguma forma Isso também gera autoridade Publicar conteúdo também é uma maneira de construir autoridade Quanto mais conteúdo de valor você entrega para o seu público Mais ele vai enxergar você como uma autoridade Isso porque quando você ajuda alguém Quando você resolve o problema de uma pessoa Ela entende que você sabe do que está falando E sabe fazer o que você afirma E isso é positivo para o seu negócio Sempre que você tiver algo que lhe atribua autoridade Encaixe na sua mensagem As pessoas compram de quem elas acreditam Que tenha autoridade no meio em que atua Logo, autoridade transmite confiança É importante ressaltar que autoridade não é sinônimo De você dizer para a pessoa que você é PHD Ou especialista disso ou daquilo O que o cliente quer é que você resolva um problema dele E é isso que dá autoridade para você Ingrediente 6 Apresentação do produto ou serviço Até agora, nós já vimos 5 dos 7 ingredientes Que compõem uma oferta irresistível O mais curioso é que a maioria das pessoas Pula os 5 primeiros ingredientes e vem direto para cá Isto é, pula o gancho, pula a visão geral Pula a história, pula o conteúdo que mostra Que o seu produto ou serviço é uma oportunidade E não coloca nenhum gatilho mental Isso é péssimo para o seu negócio Você precisa dos 5 ingredientes anteriores Para construir a sua oferta irresistível E, mais do que isso Você precisa deles para chegar aqui No sexto ingrediente A apresentação do seu produto ou serviço Como você pode fazer isso da melhor maneira? Seguindo o roteiro que vou explicar para você agora Vem comigo Página 55 Primeiro passo O que é? Primeiro Você vai dizer o que é o seu produto ou o seu serviço Exemplo O meu produto é um curso O meu produto é um ebook O meu serviço são aulas de culinária presenciais Ou O meu serviço é uma consultoria Aqui é bem simples mesmo Você só vai dizer o que é Mas sem dizer ainda o que o seu produto ou serviço faz Segundo passo O que faz? Agora sim você vai dizer o que faz o seu produto ou o seu serviço Então, se no primeiro passo você disse que o seu produto é um ebook Agora você vai dizer Meu ebook ensina a construir uma oferta irresistível Por exemplo No caso da consultoria você vai dizer A minha consultoria ensina a melhor forma de falar em público E por aí vai Não tem segredo É só falar a função do seu produto ou do seu serviço Porém Quando eu disse que a maioria das pessoas faz a apresentação do produto da forma errada É porque elas param por aqui No segundo passo Só que o pulo do gato ainda está por vir Terceiro passo Método E daí? Você já disse o que é o seu produto ou serviço e qual a função dele Mas não respondeu a pergunta E daí? Essa pergunta tem por objetivo responder o que você entrega de benefício para o seu cliente em potencial Lembra do gatilho mental do porquê? Então Então Você tem que falar porque aquilo que o seu produto ou serviço faz é relevante Para quem está vendo a sua oferta irresistível Eu chamo isso de método e daí? Você deve fazer essa pergunta a si mesmo para responder seu cliente em potencial Qual é o benefício que você entrega? Vamos treinar? Meu produto é um ebook que ensina as pessoas a fazer uma oferta irresistível E daí? E daí que se você fizer uma oferta irresistível Aumentam as chances de fazer conversões De fazer vendas E consequentemente vai aumentar a lucratividade do seu negócio Então Qual é o benefício do ebook? É ensinar a fazer uma oferta irresistível? Não O benefício é aumentar a lucratividade do seu negócio Página 56 Aqui na minha empresa a gente faz o exercício de responder pelo menos 5 e daí Se você precisar de ajuda Pega o seu amigo mais chato e manda ele ficar perguntando E daí pra você Por que responder a pergunta e daí é importante? Porque as pessoas não compram a função de um produto ou de um serviço Elas compram a transformação que ele proporciona O resultado Ninguém compra uma furadeira A pessoa compra um buraco perfeito na parede em 2 segundos Sem esforço Então O método e daí É indispensável durante a construção da apresentação do seu produto É ele que vai ajudar a definir o benefício do seu produto E assim vai ficar muito mais fácil contar essas vantagens Transformações E resultados para o seu cliente em potencial Isso vai fazer toda a diferença quando o seu cliente for tomar a decisão Quarto passo O bônus vai aparecer no momento da apresentação do seu produto ou serviço Muito importante O bônus não é parte do seu produto ou do seu serviço Como todos nós sabemos Bônus é algo extra, um complemento Pare para pensar Qual das situações abaixo você acha que vende mais? Compre 10 livros por 100 reais Compre 1 livro por 100 reais e leve 9 de bônus É bem provável que a oferta número 2 venda mais As pessoas adoram coisas grátis Vai dizer que você não gosta Mas o bônus não é só uma forma pura e simples de agradar o cliente dando algo extra Você deve usá-lo de forma estratégica Existem 3 maneiras de você fazer isso Para resolver uma objeção específica A primeira forma estratégica de usar um bônus é para resolver uma objeção específica O que é uma objeção? É um motivo que o seu futuro cliente dá a ele mesmo para não comprar seu produto ou serviço Página 57 Por exemplo, eu e meu irmão vendíamos uma ferramenta Que ensinava as pessoas a arrematar imóveis em leilões Uma das objeções dizia a respeito a desocupar um imóvel comprado em leilão Então, o que a gente fazia? A gente dava um bônus que ensinava, de maneira simples Como era o processo de desocupar um imóvel de leilão Ou seja, nesse bônus, a gente procurava remover uma das barreiras que impediam nossos clientes de comprar Por isso, você deve levantar as principais objeções do seu prospecto em relação ao seu produto ou serviço Para que, no momento de criar o seu bônus, você possa destruir essas objeções Uma boa maneira de fazer o levantamento de objeções do seu prospecto é observar os comentários deixados nos vídeos ou na sua página Vale lembrar que existem dois tipos de objeções A de mercado, exemplo Desocupar imóvel de leilão é difícil A de produto, exemplo Eu moro na cidade X Será que a ferramenta está disponível na minha cidade? Então, antes de fazer uma oferta É seu dever levantar as objeções do seu prospecto para poder destruir essas objeções depois Você pode remover objeções tanto com o seu bônus quanto com o seu conteúdo Como falamos no ingrediente 4 Uma observação muito importante a respeito do bônus é Você não pode dar para a pessoa um bônus que ela entenda como parte do produto O bônus deve ser um complemento real, algo que não deveria estar incluído Senão, você perde a sua credibilidade Vale ressaltar também que o bônus é definido por algo que você anuncia na sua oferta Ou seja, quando a pessoa adquire o seu produto ou o seu serviço Ela está esperando ganhar aquele bônus porque você disse para ela que ela ganharia Agora, quando você entrega para a pessoa algo a mais Alguma coisa extra que você não anunciou Que o cliente não está esperando Isso é muito positivo também Mas recebe outro nome Over delivery Inclusive, na minha empresa, nós sempre estamos pensando como praticá-lo O over delivery é algo que vai surpreender a pessoa Que vai fazer ela pensar Nossa, que bacana, o Erico entregou mais do que eu estava esperando Isso surpreende o seu cliente e o deixa satisfeito Página 58 Apesar de não ser um bônus, resolvi falar de over delivery Porque é uma coisa que você deve pensar em praticar na sua empresa Afinal, cliente satisfeito é sinônimo de cliente que retorna, certo? Para resolver um problema futuro A segunda estratégia é usar um bônus para resolver um problema futuro Ou seja, um problema que a pessoa terá depois de ter resultado com seu produto Eu conheço um cara chamado Sebastian Que vende um produto que ensina homens a conquistarem mulheres Então, qual seria um problema futuro derivado do resultado do produto dele? O homem pode acabar conquistando mulheres demais Isso é um problema? Sim, pois ele vai precisar então terminar com elas em algum momento Um ótimo bônus para esse produto poderia ser, por exemplo, um guia que ensinasse como terminar relacionamentos sem magoar as mulheres Qual é a grande sacada do bônus que resolve um problema futuro? Esse tipo de bônus implica que o seu produto ou seu serviço de fato funciona A pessoa vai pensar Ora, se ela está me oferecendo um bônus que me ensina a terminar com mulheres Isso quer dizer que eu vou conseguir conquistar muitas mulheres se eu adquirir esse produto Para aumentar o valor percebido da sua oferta O retorno do rei Nesse caso, o valor do bônus é tão alto para o seu prospecto Que ele pensa que vale a pena comprar o seu produto só pelo bônus É o caso daquele exemplo que dei de comprar um livro só para poder ganhar 9 de bônus O maior exemplo de retorno do rei que todo mundo conhece é o McLunch Feliz Se bobear, a criança nem come o lanche Ela só está interessada no brinquedinho que ela vai ganhar Então, recapitulando Bônus, apesar de não ser parte do seu produto, será apresentado junto com ele Com a função de quebrar uma objeção Resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta pelo seu prospecto Tudo certo até aqui? Página 59 Quinto passo Garantia A maior objeção de uma pessoa, não importa o produto que ela esteja comprando É pensar que ela pode ter tomado uma decisão errada Ou pensar que ela pode se arrepender da decisão que tomou Geralmente, quando você compra um produto ou contrata um serviço Quem assume as consequências dessa transação é você, certo? Pode acontecer de que, em algumas transações, você tenha se arrependido da compra, não é mesmo? E qual a garantia que você tem? Nenhuma E quem sai perdendo nessa história? Você É muito importante pensar na garantia do seu produto ou serviço Pois o seu cliente também vai passar por isso É importante não apenas ter um termo de garantia, como deixar esse termo bem claro para o seu cliente Porque sempre vão existir diversas objeções E, por melhor que você seja, você não vai conseguir remover todas elas E vai chegar a hora em que o seu cliente vai perguntar E se... e se der errado? E se não funcionar para mim? E se eu me arrepender? Você reverte essa objeção com a garantia, pois ela tira o risco da transação da mão do seu cliente E joga ela de volta para você E isso é ótimo por dois motivos Porque ajuda na conversão e ajuda também na sua credibilidade Eu sei, você deve estar pensando Érico, isso não funciona no Brasil, vão acabar me passando a perna e eu vou perder dinheiro É claro que existem pessoas desonestas, mas o número de pessoas honestas é muito maior E a garantia aumenta a chance de conversão Ou seja, mesmo que um ou dois desonestos peçam o dinheiro de volta Você não vai sair no prejuízo frente a todas as outras vendas que vai fazer por dar uma garantia Dica de experte Fuja da garantia vitalícia Muito cuidado com a garantia vitalícia Pois ela tem algumas complicações legais Você não vai poder pegar empréstimo em banco, por exemplo Porque eles podem alegar que um dia Todas as pessoas podem cobrar essa garantia ao mesmo tempo Que pode ocasionar a falência da sua empresa Além da questão do tempo da garantia Você também tem que optar entre os três tipos de garantias que existem A garantia é incondicional Como o próprio nome diz, você não impõe condições Se a pessoa quiser devolver seu produto ou cancelar o seu serviço Por qualquer motivo, dentro do prazo estipulado, ela pode solicitar A garantia condicional Impõe uma condição para que a pessoa cancele ou peça devolução Exemplo Se você comprar meu exercício de abdominais Fizer os exercícios e não reduzir a barriga, eu devolvo seu dinheiro Neste caso, você precisa ter uma maneira de medir isso Vai depender do seu tipo de produto A garantia dupla Pode ser usada tanto com uma garantia condicional Que é o mais usual Quanto com uma garantia incondicional E como funciona essa garantia? No caso do uso com uma condicional Você vai dizer para a pessoa que se ela usar o seu produto E não der resultado, você devolve o dinheiro dela em mais uma quantia Caso você use com uma incondicional Se a pessoa usar o seu produto e, por qualquer motivo, ela quiser o dinheiro de volta E você devolve o dinheiro em mais uma quantia Para oferecer esse tipo de garantia Você precisa conhecer muito o seu produto e o seu mercado E o mais importante Se você oferece uma garantia A pessoa pedir a garantia Dê a garantia Devolva o dinheiro Faça exatamente o que você disse que ia fazer Uma garantia bem feita aumenta muito as suas vendas Não estrague tudo sendo malandro e não cumprindo a sua palavra Sempre opere seu negócio com integridade Página 60 Para você ter uma ideia Uma média aceitável de devoluções Fiquem até 15% Ou seja, mesmo que chegue nesse número Vale a pena dar a garantia Sabe por quê? Ou seja, mesmo que chegue nesse número Vale a pena dar a garantia Sabe por quê? Quando a gente dá a garantia A gente converte mais que o dobro É isso mesmo Só de dar a garantia Você converte duas vezes mais pessoas do que sem a garantia Outro ponto importante é que À medida que você vai dando a garantia Que você realmente garante a qualidade do seu produto Você vai poder oferecer garantias maiores Isso é muito importante Sabe por quê? Se você der, por exemplo, uma garantia de 3 dias A pessoa vai ficar desesperada para testar tudo o que o seu produto oferece Por medo da garantia terminar e aí vai acabar não usando da melhor maneira possível Já com uma garantia maior de 30 ou 60 dias A pessoa vai ter tempo para testar tudo com calma E vai usar o seu produto da maneira que ela tem que usar Se você sabe que o seu produto de fato é bom Você não vai precisar se preocupar em dar um tempo maior Para a pessoa ter tranquilidade para testar o seu produto Se você sabe que o seu produto de fato é bom Você não vai precisar se preocupar em dar um tempo maior Para a pessoa ter tranquilidade para testar seu produto Pois seu produto vai dar resultado para ela Seu cliente vai ficar satisfeito sexto passo preço o preço é o último item dentro da apresentação do produto e uma das maiores objeções do seu prospecto é possível que na hora de apresentar o preço do seu produto seu futuro cliente pense eu não tenho dinheiro para isso por isso você tem que justificar o preço como você faz isso mostrando o valor do seu produto ou do seu serviço lembrando que valor é o resultado que você entrega lembra do exemplo de trocar os 10 reais por 100 reais a pessoa que fez essa oferta estava oferecendo dez vezes mais valor do que estava cobrando então o seu objetivo é mostrar que o valor do seu produto é maior do que o preço dele você vai dizer qual é o resultado do seu produto ou seu serviço e vai comparar monetariamente para que a pessoa veja que o preço que você cobra é menor que o valor que você entrega quer ver um exemplo vamos imaginar que o empreendedor tem um produto que ensina a reacender o calor da paixão na oferta ele fala para o prospecto dele mais ou menos o seguinte meu produto custa 69 dólares se você for ver isso não é nem o preço de um buquê que custam 100 dólares apesar das mulheres gostarem de flores um buquê não vai ter nem de perto o resultado do meu produto sem contar a terapia de casal que você vai ter que pagar porque o fogo da paixão de vocês acabou então 69 dólares para resolver isso é uma bagatela ao comparar os dois produtos o curso e o buquê e ainda complementar com a questão do resultado o buquê não tem o resultado que o meu curso tem ele mostra que o produto dele vale mais do que o preço que ele cobra você vai gastar mais no buquê vai ter menos resultado pagina 61 ingrediente 7 fechamento chegou a hora de fechar a sua oferta muita gente faz direitinho todo o processo da oferta irresistível mas quando chega aqui fica coado porque porque o fechamento é a hora de pedir a venda mas existe uma maneira de fazer isso da melhor forma possível sabe como você dá um comando uma chamada para ação clique no link clique em comprar etc para encaminhar a pessoa para o fechamento você não deve ficar acuado não pense o seguinte se a pessoa chegou até aqui é porque ela está interessado no que você tem oferecer aliás uma coisa que você pode fazer para aumentar a conversão nessa hora é dar três comandos ou seja três pedidos para a pessoa comprar ao invés de um só como assim apelo por desejo no primeiro pedido você vai apelar para o desejo da pessoa assim você atinge quem já são seus fãs e quem estão esperando apenas a hora de comprar apelo por lógica no segundo pedido você vai apelar para a lógica quando eu falei em gatilhos mentais eu disse que as pessoas tomam decisões baseadas na emoção mas elas usam a lógica para justificar uma decisão emocional um exemplo de argumento lógico pode ser sua garantia você pode dizer o risco está todo comigo você tem uma garantia de 60 dias para testar à vontade com esse argumento a pessoa tem uma lógica para embasar a decisão a vontade de comprar ela já tem por isso ela pensa se o risco não está em cima de mim se eu não gostar do produto é só cancelar dessa forma ela não tem porque não comprar página 62 apelo por medo medo é uma coisa que move muita gente logo você tem que saber usá-lo como seria um argumento que apela para o medo você pode dizer olha é o seguinte essa oferta só está valendo até a meia-noite de hoje depois disso eu não sei quando você terá essa oportunidade de novo se você deixar para depois você vai se arrepender ao longo do e-book eu falei várias vezes sobre integridade nesse caso não é diferente você vai apelar para o medo da pessoa usando o argumento real se você disse que a oferta só vale até meia-noite isso precisa ser verdade beleza a verdade é primordial para o seu negócio resumindo tudo depois dessa caminhada tenho certeza de que você está convencido que o seu produto não é a sua oferta muito pelo contrário você viu que existe um percurso até a hora de apresentar o seu produto nesse percurso você precisa passar pelas seguintes etapas o seu gancho que vai captar a atenção do seu prospecto a sua visão geral que vai explicar porque o seu gancho é possível a sua história que vai criar conexão com seu prospecto o seu conteúdo que vai demonstrar que seu produto ou serviço é uma oportunidade os gatilhos mentais que por meio da ativação de emoções vão fazer com que em todos os passos da oferta o seu prospecto preste atenção e tome uma ação a apresentação do seu produto que vai dizer o que ele é o que faz qual o bônus da oferta qual a garantia dele e quanto ele custa e por fim o mais importante o fechamento da sua oferta momento em que você vai pedir a venda como apresentar uma oferta irresistível como apresentar uma oferta irresistível página 63 com a sua oferta irresistível construída você vai precisar apresentá-la para as pessoas e você pode fazer isso de diversas formas coisas pela minha experiência as que deram mais certo foram vídeo de vendas a oferta irresistível nada mais é do que um script o que muita gente no mercado digital faz é transformar em um vídeo esse vídeo fica incorporado em uma página de vendas para onde você direciona as pessoas webinário aula web você pode apresentar a sua oferta irresistível em um webinário ou seja uma aula web existem diversas ferramentas que fazem esse tipo de transmissão mas a que eu mais utilizo hoje é o hangouts google em uma palestra de evento ao vivo da mesma forma que você pode fazer uma apresentação online você pode fazer também uma apresentação ao vivo em um evento hoje em dia está cada vez mais comum que pessoas façam parcerias para que outras possam fazer pitch de vendas em seus eventos e nesse caso você pode usar a sua oportunidade para fazer uma oferta irresistível o santo grau do marketing digital a segunda estratégia é utilizar aquilo que o apelidei de santo grau do marketing digital a estratégia que de longe aqui trouxe mais resultados para meus negócios e para os negócios de todos os meus clientes lançamentos como construir e executar um lançamento no começo desse livro eu contei a história de como eu comecei no empreendedorismo digital mas eu não contei ela por inteiro eu contei que tive uma ideia de negócios construiu um produto e coloquei no ar mas infelizmente durante seis meses ele não tinha faturado nem o suficiente para pagar as poucas despesas de marketing que tínhamos foi então que eu investi pesado em um curso nos estados unidos resolvi aprender de uma vez por todas a vender pela internet da maneira que dava resultado ea coisa não poderia ter dado mais certo pois em sete dias nós fizemos mais de 100 mil reais em faturamento página 64 agora o que eu não contei foi o que aconteceu depois disso depois de fazer esse treinamento nos estados unidos que me ensinou a fazer lançamento e dar tão certo o que eu fiz eu comecei a investir em todos os treinamentos de marketing que passaram na minha frente eu pensava imagina se eu aprender mais dez técnicas de marketing como essa que vai ser possível fazer no entanto nada do que eu aprendi e apliquei nada mesmo foi capaz de gerar tantos resultados em vendas e conversões quanto fazer lançamento pela minha experiência quando estamos falando em converter uma audiência em vendas o lançamento é o santo grau do marketing digital depois de aplicar isso nos meus negócios eu resolvi ensinar a fórmula de lançamento aqui no brasil e hoje ela é responsável por literalmente centenas de milhões de reais em faturamento gerados pelos meus alunos agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você a má notícia é que a fórmula de lançamento é uma estratégia mais elaborada e portanto eu não conseguiria explicar como ela funciona exatamente em um capítulo deste livro a boa notícia que todo ano eu faço workshops gratuitos onde eu consigo mostrar exatamente como essa estratégia funciona para você verificar as datas da próxima turma e fazer a sua inscrição gratuita é só acessar uma imagem workshop da fórmula de lançamento workshop da fórmula de lançamento agora o mais interessante é que aprender e aplicar o que eu estou mostrando neste livro além de gerar resultados para você ainda vai ajudar a criar uma base muito mais sólida para você aproveitar esse workshop página 65 parte 3 quer ir além conheço o negócio que oferece a maior margem de lucro que eu já vi neste planeta página 66 o produto que oferece a liberdade o lucro que você sempre sonhou investir em conhecimento rende sempre os melhores juros o primeiro produto que eu lancei no mercado foi uma ferramenta um software que concentrava e organizava a informação de leilões de imóveis em alguns estados do brasil como eu sabia fazer marketing da forma que eu explico neste livro negócio estava tendo bem mas começar um negócio que tem um software como produto tem as suas desvantagens a primeira que a não ser que você seja um ótimo programador desenvolver software é bem caro lembro que o desenvolvimento desse software custou para mim pouco mais de 200 mil reais além disso existe o custo de manutenção pois um software é como um ser vivo não dá para colocar no ar e nunca mais olhar para ele é necessário cuidar corrigir pequenos erros que sempre aparecem e ir fazendo melhorias e as pessoas que fazem isso costumam custar caro afinal trata-se de uma mão de obra qualificada no meu caso além do time desenvolvedores também tinha um time de pessoas que alimentava a ferramenta com os dados dos leilões pois não era possível fazer isso automaticamente então eu resolvi fazer uma pesquisa com os clientes que usavam essa minha ferramenta e eu acabei descobrindo um dado curioso 70% delas nunca tinha arrematado um imóvel em leilão e a metade dos 30% restantes tinham arrematado somente uma ou duas vezes o interessante é que nós achávamos que os clientes da nossa ferramenta eram arrematadores profissionais mas não poderíamos estar mais errados a maioria das pessoas na verdade não tinha segurança do processo de arrematação diante disso nós resolvemos ensinar as pessoas a arrematar imóveis em leilão a grande sacada no entanto não é simplesmente saber o que nós fizemos mas como fizemos isso página 67 ao invés de fazer um curso presencial eu transformei em produto a informação de como arrematar imóveis em leilão como eu gravei todas as aulas em vídeo disponibilizei as em um portal na internet de forma organizada dividindo em módulos e utilizei o que eu sabia de marketing para vender o acesso a esse portal isso permitiu ao meu negócio atingir um mercado maior afinal eu estava resolvendo um problema que a maioria das pessoas tinha ter uma margem de lucro muito maior que a do software pois o produto tinha um baixo custo de produção e manutenção criar uma nova unidade que demandava uma estrutura equipe escritório muito menor para ser entregue foi a partir daí que o info produto ou seja esse produto de informação acabou se tornando o carro chefe das minhas empresas pensa comigo para você que está começando agora o que você prefere começar investindo centenas de milhares de reais mais um custo fixo enorme com escritório e pessoas ou começar com um produto que você pode produzir por conta própria sem a necessidade de contratar muitas pessoas e com um investimento pequeno se você prefere a segunda opção é isso que o info produto pode proporcionar pelo fato desse tipo de produto ser baseado em informação ele possui uma característica fundamental que eu costumo dizer que é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição por exemplo se eu colocar na sua frente um colar feito de 100 gramas de ouro maciço ou um diamante do tamanho de uma bola de ping pong dizer que cada um custa 100 mil reais você não vai estranhar pois provavelmente já deve saber que ouro e diamante são coisas caras se eu quiser cobrar os mesmos 100 mil reais por um colar feito de latão e vidro você já de cara vai saber que ele não vale tudo isso pois latão e vidro são insumos baratos agora quando falamos de informação fica difícil você me dizer de primeira se ela é cara ou barata pois o valor dela depende da capacidade que ela tem de resolver um problema o que é um info produto é um produto não tangível uma informação digital que pode ser vendida ou disponibilizada gratuitamente na forma de arquivo para download na internet há diversos e book apostilas cursos vídeo aulas screencast aplicativos kits etc a proposta é resolver o problema de quem os adquire esse comércio não requer espaço físico para armazenagem não requer embalagens físicas ou taxas de entrega frete o produto é transferido pela internet e o mesmo produto pode ser replicado praticamente sem custos gerando grande lucratividade qualquer pessoa que tenha conhecimentos específicos em determinada área ou assunto pode tornar-se um produtor fonte wikipedia página 68 cobrar 100 mil reais para eu dizer os próximos números da mega cena pode ser a coisa mais barata do mundo pois ela resolve um problema que tem muito valor para a maioria das pessoas ou seja oferece um resultado muito maior do que o investimento inicial informação é um conceito muito abstrato na cabeça da maioria das pessoas logo elas não conseguem intuitivamente definir qual o valor que a informação tem por outro lado se elas não conseguem definir o valor da informação você é quem vai definir o valor por elas e assim construir o valor do seu produto além de consequentemente poder cobrar um valor justo por ele aumentando ainda mais sua margem de lucro por isso que eu assim como outras centenas de empreendedores não conseguimos ignorar um modelo de negócio ao redor de infoproduto quando nos deparamos com esse tipo de oportunidade na nossa frente página 69 como escolher o que lançar guerreiros vitoriosos vencem a batalha antes dela começar enquanto os derrotados esperam a batalha para tentar vencer agora que você conhece todos os benefícios dos infoproduto eu imagino que uma dessas duas coisas deve ter acontecido você acabou de ter aquela ideia incrível acredita que ela pode se tornar um produto top você quer começar mas não tem a ideia do que lançar o fato é que independentemente de qual for o seu caso tão importante quanto ter a sua ideia é validá-la e essa validação geralmente ocorre em três níveis que eu chamo de phd paixão habilidade e demanda paixão esse é um nível mais pessoal e subjetivo é você se perguntar se a idéia que você tem é algo que você gosta de fazer você se vê trabalhando nisso pelos próximos 10 anos pelo menos você tem a vontade de aprender cada vez mais você vai colocar o esforço necessário para melhorar constantemente no que pretende ensinar isso é importante pois quanto mais apaixonado você for mas você vai naturalmente querer aprender melhor você vai ficar e mais pessoas você vai conseguir ajudar e uma coisa é certa quanto mais pessoas você ajudar maior vai ser o seu retorno financeiro que vai estimular você ainda mais enfim quando o que você faz está alinhado com a sua paixão é mais fácil fechar um círculo virtuoso no seu negócio habilidade o sucesso do seu negócio não vai ser medido pelo nível de paixão que você tem por um determinado assunto mas pela sua habilidade em resolver o problema das pessoas página 70 resolver problemas e causar transformação é o que vai determinar o sucesso do seu infoproduto então a próxima pergunta que você tem que se fazer é eu tenho habilidade para resolver algum tipo de problema ou causar algum tipo de transformação dos três níveis do phd esse é o único que não é negociável não tem meio certo eu nunca vi um negócio crescer e fazer sucesso no longo prazo que não fosse muito bom em resolver o problema de um grupo de pessoas nunca mas se ao ler isso você pensou então lascou porque eu atualmente não tenho habilidade para resolver nenhum problema específico calma fique tranquilo que eu tenho uma boa notícia para você não precisa necessariamente ser você o dono dessa habilidade você pode perfeitamente se associar a um experto alguém que tenha habilidade para resolver o problema dos clientes do seu nicho afinal por mais que você não tenha habilidade específica para criar um produto você aprendeu uma das habilidades mais raras do mundo dos negócios a habilidade de fazer marketing que dá resultado e com isso gerar vendas essa habilidade coloca você numa posição de poder escolher o expert com quem quer trabalhar pois acredite em mim existem mais experts no mundo do que pessoas capazes de criar negócios e gerar vendas na internet para ser sincero eu tenho diversos clientes eu realmente perdi a conta tamanho é o número que tem negócios de grande sucesso mas que não são os especialistas abaixo estão só alguns exemplos 51 cases da fórmula de lançamento mas atenção o expert que você escolher tem que obrigatoriamente cumprir três pré-requisitos tem que ter habilidade para resolver um problema por razões óbvias afinal se ele não tem habilidade não tem porque estar no negócio com ele tem que verdadeiramente ser apaixonado pelo que faz primeiro pelas razões que eu expliquei anteriormente neste capítulo e segundo pelo fato de que quanto mais apaixonada ela for mais ela verá valor no seu trabalho afinal você será a pessoa que vai cuidar de todo o resto do negócio e permitir que a pessoa só trabalhe naquilo que ela ama tem que ser uma pessoa com qual você goste de trabalhar pois vocês vão ser parceiros de negócio e você não vai querer começar um negócio com quem não tem afinidade profissional página 71 demanda não adianta você ser a pessoa mais mais apaixonada e habilidosa do mundo se não existe um grupo de pessoas significativo que tem o problema que você consegue resolver e com a internet hoje você não precisa estar com um produto pronto para colocá-lo à venda cegas para só depois descobrir se as pessoas querem aquilo ou não existem maneiras rápidas e gratuitas de você checar se existe demanda por aquele tipo de produto ou seja se existem pessoas que estão buscando resolver o problema que o seu produto resolve a melhor maneira que eu conheço para quem está começando e ainda não tem lista nem audiência utilizar a ferramenta chamada planejador de palavras-chave do google nessa ferramenta você pode inserir um termo de busca para saber quantas buscas mensais são feitas por aquele tema no google por exemplo se você quer criar um produto como treinar cachorro você pode digitar o termo como treinar cachorro nessa ferramenta e ver quantas vezes ela é buscada por mês quanto maior for o número de buscas maior é o potencial desse nicho de mercado ou seja mais pessoas estão buscando resolver esse problema uma segunda coisa que pode ser olhada é a quantidade de anúncios online desse nicho muita gente pensa nisso como algo ruim pois existe concorrência mas a verdade é que isso é um indicador de que existe dinheiro nesse mercado pois anúncios custam dinheiro e se tem gente anunciando é porque eles devem ter retorno desse investimento imagem dessa ferramenta no google página 72 continuação dessa imagem dessa ferramenta do google além do mais muitas vezes os anúncios podem ser de produtos complementares ao seu por exemplo se você vende um treinamento para cachorros e os anúncios são de produtos físicos comida acessórios etc eles mais complementam do que concorrem com você e o mais interessante é que a demanda não é zero ou um ou seja tem ou não tem demanda esses indicadores mostram o tamanho de um determinado mercado e esse tamanho pode variar você tem que julgar se ele é suficientemente grande para o que você quer para o seu negócio afinal muita gente não precisa de um negócio de bilhões de reais para se sentir realizado então esses são os níveis phd para você validar a sua idéia se você ainda não tem uma idéia clara você pode fazer um brainstorm e validar cada uma das opções nesses três níveis uma dica para procurar idéias é ver negócios que deram certo fora do brasil mas que não existem aqui ainda e acredite existem muitos muitos mesmo inclusive foi assim que eu tive a idéia do primeiro negócio a ferramenta que concentrava e organizava a informação de onde aconteciam os leilões de imóveis página 73 mãos à obra ufa eu sei que não é uma tarefa fácil começar um negócio do zero ou mesmo que você já tenha um negócio não é fácil alavancar as vendas mas seguindo esse passo a passo essa missão se torna uma tarefa mais simples não é mesmo lembra que eu disse para você que existem algumas coisas que são simples mas não são fáceis então a grande sacada aqui é fazer você entender que eu estou dando para você as ferramentas para que você não tenha que passar pelos mesmos perrengues que eu passei quando estava montando meus negócios assim você tem a possibilidade de economizar energia para gastá-la na construção do seu negócio agora é arregaçar as mangas para construir e alcançar os seus objetivos bom trabalho